Solicita que os deputados e os deputados façam registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Estão suspensos nossos trabalhos por tempo indeterminado. Estão reabertos nossos trabalhos. Esta reunião se destina a debater os eventos sequestres, como os rodeios, concursos de marcha, provas de tambor, cavalgadas, vaquejadas e outras realizadas no nosso estado por ocasião de lançamento da frente parlamentar em defesa dos rodeios em Minas Gerais. Passa-se a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Quero parabenizar o deputado Douglas, que também, como eu, defensor do rodeio, das provas equestres, vem hoje expressar meu entusiasmo e apoio irrestrito ao lançamento dessa frente parlamentar em defesa dos rodeios. Minas Gerais, enquanto uma das principais forças da economia brasileira, têm a obrigação de incentivar os rodeios, concursos de marcha, cavalgadas, vaquejadas, prova de laço, prova de tambor, dentre outros. Além desses eventos, fazem parte tradicionalmente da nossa história. Eles também atraem participantes, espectadores de todo o país e do mundo, trazendo uma importante injeção de receita para o nosso estado. Hotéis, restaurantes, comércios locais, se beneficia com o aumento do turismo gerado por essas exibições. A educação e a cultura também são promovidas, uma vez que proporcionam a oportunidade de apresentar sobre a indústria da genética, criação do equestre e similares. Importante ressaltar os esforços contínuos para garantir o bem-estar animal. Regulamentações rigorosas são observadas e práticas responsáveis são empregadas para assegurar que as atividades equestres, bem como os rodeios, respeitam os padrões éticos, mantêm o respeito aos animais envolvidos. E, portanto, apoiar essa criação dessa frente parlamentar, estamos defendendo não uma tradição cultural, mas também a prosperidade econômica, a preservação responsável de nossas práticas. Essas celebrações são vitais para a promoção da agricultura, da pecuária, pilares da economia mineira. Vamos unir força para garantir que esses eventos continuem, desempenhando um papel significativo em nossa sociedade, honrando o nosso passado e construir no futuro sustentável para gerações vindouras. E deixar aqui registrado o tamanho que a indústria equestre hoje de minas. São 30 bilhões de reais por ano o faturamento dessa indústria do cavalo. É o quarto maior rebanho do mundo. A população inteira do estado de Alagoas e a população inteira empregada formal do estado de Rio de Janeiro é igual ao número dos 3 milhões de pessoas que estão neste serviço do Equestria. Ou seja, dá para ver o tamanho da indústria do cavalo e a gente sabe que nós, produtores rurais, como vocês são profissionais de empresas e profissionais de rodeio, a gente sabe que esses animais são muito bem cuidados dentro de todo o padrão. Então, conte comigo, com o meu apoio, com o meu mandato, parabéns ao deputado Douglas, mais uma vez, pela criação dessa frente parlamentar. E conte comigo sempre, deputado. Parabeniza aqui o deputado Maurício, que está presente, deputado Antônio Carlos Arantes. E agora eu passo a presidência dessa audiência pública da comissão para o deputado Douglas Mello. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos e a todas, agradecer pela grande presença nesta tarde de segunda-feira. Eu fico muito feliz por ver aqui hoje a casa tão cheia e, quando eu chegava, o pessoal da TV Assembleia me dizia deputado, será que o plenario não vai ficar pequeno? Eu costumo dizer o seguinte, o mundo do cavalo, o mundo do rodeio, são setores muito fortes, não só da economia do Estado de Minas Gerais, mas da união de pessoas do bem. E, às vezes, nós não temos a noção exata do tamanho que é o movimento do cavalo e que é o movimento do rodeio. Então, aqui hoje, eu não tenho dúvidas que, durante esse ano de 2023, nós temos um dos maiores públicos em audiências públicas aqui na Assembleia. Então, agradeço a cada um de vocês pela vinda, fico muito feliz. Quero aqui cumprimentar nossos deputados, primeiramente, nosso presidente, Gustavo Santana, um dos primeiros deputados que assinou a Frente Parlamentar conosco, grande alegria tê-lo aqui, doutor Maurício, muita alegria tê-lo aqui também, minha amiga, Ione Pinheiro, felicidade por tê-lo aqui também, agradeço pelo apoio, deputado Antônio Carlos Arantes, sempre muito ligado à agropecuária, sempre muito ligado ao setor, agradeço também a sua presença. E já quero aproveitar e cumprimentar aqui para compor a mesa aqueles que estão presentes, cumprimentar também, primeiramente, aqui, os prefeitos que já estão conosco, em Neymar da cidade de Jabuticatubas, eu agradeço, viu, prefeito, pela sua vinda, agradeço também aqui o prefeito de Caetanópolis, João Procópio, à medida que os prefeitos forem chegando, a gente vai registrando presença, todos os vereadores que aqui também se fazem presentes, é muito importante nós termos apoio dos políticos para esse momento que nós estamos vivendo hoje. É um momento, gente, quando eu digo de importância, não é só por causa da reunião, a reunião, ela é sempre boa para a gente conversar, propor, melhorias, mas, acima de tudo, porque hoje nós vamos instalar uma frente parlamentar em defesa do rodeio e também dos eventos do cavalo no Estado de Minas. E isso, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tem um peso muito importante, não porque eu estou aqui, mas nós estamos falando de uma das casas do Legislativo mais importantes do nosso país. Para se ter uma ideia, muitas das leis que são votadas e aprovadas em Minas Gerais, elas passam a ser modelo para o restante do Brasil. E hoje a gente quer mostrar que o rodeio realizado de forma séria é um evento que, ao contrário de que muita gente imagina que maltrata o animal, não. O animal ali, ele não é só um produto, ele é muito mais do que isso. Ele é um animal cuidado com muita qualidade, com a melhor ração, com os melhores profissionais que estão no dia a dia com ele. Então, a gente quer desmistificar, mas também saber onde nós podemos melhorar. se existe algum problema, a gente está disposto a melhorar. E, da mesma forma, os eventos do cavalo, sejam copas de marcha, poeirão, sejam eles cavalgadas, todos esses eventos equestres, a gente sabe o quanto está difícil para manter animal. E quem hoje tem animal em casa, principalmente aqueles que gostam de ir a uma prova de marcha, é porque realmente ama o animal, porque está cada dia mais caro. Então, a gente vai ter uma oportunidade com essa frente parlamentar, a partir do momento que ela é criada, e instalada, todos os debates referentes ao rodeio e também aos eventos equestres, a frente parlamentar da Assembleia que estará representando vocês. Eu sei que vocês trabalham muito, mas, a partir de hoje, vocês vão ter uma tranquilidade maior. Enquanto vocês estiverem lá no seu trabalho, a gente vai estar aqui fazendo por vocês aquilo que é a nossa responsabilidade, lutar pelo rodeio e pelos eventos equestres aqui no nosso estado de Minas Gerais. Então, já quero aqui formar a nossa mesa e quero pedir a todo mundo que tenha a vontade de falar daqui a pouquinho que se inscreva, tá, gente, com o pessoal do cerimonial da Assembleia Legislativa, porque todos aqui que quiserem falar terão também o seu espaço. Então, vou convidar para compor a nossa mesa o senhor Guilherme Costa Negro Dias, diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária, muito importante para a gente a sua presença aqui nessa reunião, representando Antônio Carlos de Moraes, diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária. e agradeço a sua presença também. Quero convidar Emílio Carlos dos Santos, diretor da Confederação Nacional de Rodeios, convidando também senhor Antônio Carlos Ribeiro Ferreira, proprietário da AFC do Brasil, senhor Álvaro José Carneiro Júnior, presidente em exercício da Federação de Rodeios de Minas Gerais, também Diego Barbosa de Freitas, médico veterinário. Quero também convidar para compor a mesa senhor Renato José Laguardia de Oliveira, vice-presidente de Finanças do Sistema FAENG, convidando o senhor Luciano da Silva Serrano, representante da Associação Brasileira dos Produtores de Eventos ABRAP, Weber Bernardes de Andrade, vice-presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, aos quais eu peço uma salva de palmas por gentileza. Eu quero passar aqui a fala para cada colega nosso, gente, e antes de passar para os deputados, eu sempre costumo dizer que Jesus nos ensinou a trabalhar em equipe, né? Jesus operava milagre, mas ainda assim andava com doze porque ele sabia que sozinho a gente não faz nada. Então, eu quero dividir essa frente parlamentar com os nossos colegas aqui dessa casa. Nós só conseguimos aprovar a frente parlamentar porque deputados e deputadas viram a necessidade de nós progredirmos neste assunto. Quando eu fui apresentar esse requerimento nessa casa, muita gente me disse Douglas, mas você está ficando doido? Você vai entrar numa causa tão polêmica? E eu fico tentando entender, gente, de onde veio essa polêmica relacionada ao rodeio? De onde veio a polêmica relacionada ao movimento do cavalo? Eu tenho muito medo quando na sociedade brasileira a gente se cala diante daquilo que a gente sabe que é um direito nosso. Nós não estamos aqui hoje nessa casa discutindo nada de ilegal. Pelo contrário, o rodeio é autorizado por uma legislação federal. Em qual momento? Isso é polêmico. Aí, se vocês me falarem, Douglas, acho que é um assunto que a gente, ao longo dos anos, deixou de debater e talvez nós ficamos amedrontados. aí eu concordo com vocês. Mas eu quero, gente, que a gente tenha coragem de dizer da realidade. E eu, desde o primeiro dia que eu falei na Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, que esse ano eu investiria grande parte do meu tempo nessa casa para falar do rodeio e dos movimentos equestres, é porque eu tenho a oportunidade de visitar muitos dos eventos e a gente vê que não é isso que eles contam por aí. A gente tem um veterinário que está aqui nessa mesa que daqui a pouco vai falar quanto tempo vive um boi de pasto, quanto tempo vive um boi que está no rodeio, como pode um boi de rodeio ter a musculatura que tem, sendo que muita gente diz que ele é maltratado, um cavalo que está numa prova de tambor que muita gente acha que maltrata, olha a musculatura dele comparada à musculatura de um cavalo que às vezes está em outro lugar. Então, esse assunto não é polêmico, pelo contrário, esse assunto envolve a vida de milhões de mineiros e, inclusive, nós temos que lembrar que, se em Minas Gerais a gente tiver medo de falar de cavalo, a gente está desconhecendo grande parte da história de Minas. Grande parte da história desse Estado, como Guimarães Rosa, Tiradentes e tantos outros, foi construída e desenhada em cima do lombo de um cavalo. Só que hoje os animais são muito mais bem cuidados. Então, eu quero aqui agradecer e quero rapidamente, viu, gente, só aqui ler para que vocês saibam e o povo mineiro quais os deputados e deputadas que assinaram a Frente Parlamentar conosco. Deputado Adriano Alvarenga, também deputado Alei Portela, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Binda Ambulância, deputado Carlos Henrique, deputado Celinho Sintrossel, deputado Cristiano Xavier, deputado Dr. Wilson Batista, deputado Maurício, deputado Duarte Bestir, deputado Eduardo Azevedo, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Gustavo Santana, deputado João Magalhães, Leonidio Bolsas, Lucas Lasmar, Nayara Rocha, deputado Professor Cleiton, deputado Ricardo Campos, deputado Rodrigo Lopes, deputado Sargento Rodrigues, deputado Tiago Cota, deputado Vitório Júnior. Esses são os deputados e deputadas, que, mais uma vez, eu quero pedir para que a gente, em agradecimento, porque tiveram coragem, mesmo quando todo mundo disse que era polêmico, graças a eles que a gente está aqui, podendo, no momento histórico, instalar a nossa frente parlamentar. Então, eu queria pedir a vocês uma salva de palmas, por gentileza. Começar, então, ouvindo o nosso deputado Carlos Arantes, nesta tarde. Obrigado, deputado, pela presença. Muito obrigado, amigo, deputado Douglas Melo. Cumprimentava, cumprimentava pela iniciativa, onde tivemos a satisfação de estar junto com você, nesta defesa tão boa e tão importante para o nosso Estado, para o nosso Brasil, o deputado Gustavo Santana, da mesma forma, o deputado Maurício, o deputado Ione, e, como ele disse, muitos assinaram, porque todos gostariam de estar aqui, e quem assina, porque realmente defende esta causa. Queria cumprimentar também todos os convidados, está aqui o Ima, que é muito importante. Quantas vezes, às vezes, tem alguma dificuldade, a gente liga para o Ima, às vezes, até já no finalzinho, já está para começar o rodê e resolve. Eu falo que o Ima hoje, sabe, gente, tem o que a gente mais gosta no poder público, é a responsabilidade e, principalmente, sabe ouvir. O pessoal não tem arrogância, e aí facilita muito, quando determinados problemas, acaba conversando e acha a solução. O Emílio, que veio de Barretos, o Kaká, a alegria tem conosco aqui, quando se fala de Barretos, é a maior festa do Brasil, se não for a maior do mundo, acredito que seja. E na pessoa do Antônio Carlos, meu grande amigo da CF, o Antônio Carlos, a gente está sempre junto nessas festas bacanas, não é, Antônio Carlos? Eu queria cumprimentar também todos os profissionais aqui, empresários, do rodeio, todas as pessoas envolvidas no rodeio também. E, sendo bastante rápido, precisamos ouvir vocês, que quem ouve mais acerta mais na deputada Douglas. E é bom ter você na presidência, que você, quando ele fala de rodeio, quando ele fala de cavalgada, é difícil uma semana que não aparece ele em uma cavalgada, não aparece no rodeio, como vocutor também, de rádio, é uma pessoa que está sempre defendendo esta festa tão importante, esse segmento tão importante do cavalo. E eu, sou do São Sebastião do Paraíso, do Jacuí, a primeira festa que nós fizemos lá foi em 1989, tudo improvisado, que é um negócio bagunçado, e o povo ficou numa felicidade que você não imagina. Ou seja, hoje profissionalizou, hoje é muito maior a responsabilidade, hoje o pompeiro, os animais, tudo é muito profissional, essa é a realidade. E, quando falamos desse segmento, nós estamos falando de milhões de empregos, estamos falando de renda para as famílias. E a festa da família, porque aí você vê idosos, você vê jovens, você vê crianças, e todo mundo feliz. Você vê que as criancinhas, pequenininhas, com um chapeuzão na cabeça, que é coisa mais bonita do que isso, no momento que tanto que as famílias, muitas vezes, não têm oportunidade de estar em um espaço que é bom para todos, que todo mundo fala a mesma língua. Aí você vê gente de todos os níveis, gente mais rica, gente mais pobre, senhoras idosas, muitas vezes. Ou seja, a festa do peão realmente é a festa da família, e a festa da distribuição de renda, porque aí você vê desde o catador de latinha, que está ali ganhando o seu dinheiro, está ali a pessoa orientando o estacionamento do carro, que nem participa da festa, muitos nem participam da festa, da segurança, enfim, é um segmento que ele distribui, e o bom é que o sujeito chega na cidade e já vai para o hotel, já gasta o dinheiro aí, já vai para o posto de gasolina, o cara do hotel já vai, já compra a carne no supermercado, no açougue, que gêna na cidade, ou o cara do espetinho, ou o cara da pipoca, ou da bexiga para vender para os pais, para as crianças, ou seja, é uma festa, democraticamente, todo mundo tem oportunidade, e o dinheiro fica muito, a maioria do dinheiro fica dentro da cidade, esta é a verdade, então, é muito importante. E eu tenho, assim, momentos importantes que a gente, Antônio Carlos viveu uma vez, quando estava começando o Covid, me liga desesperado, tem uma festa, era em Sina, acho que era em Sina, estava o programa, Monte Sião, Monte Sião, e já tem promotor querendo proibir, o que você acha que eu faço? Eu falei, se cancela enquanto é tempo, se você deixar para cancelar em cima da hora, vai ser pior, foi ou não foi? Foi o que aconteceu, foi cancelar todas as festas, você imagina que situação para o empresário que está com tudo contratado, com artistas, a parte física daquela festa, imagina e ter que parar tudo, como aconteceu, o sofrimento que foi, as dificuldades que foi, imagine o tipo da atividade, Douglas, que o empresário, ele não sabe, você me olha os detalhes, a vida, a festa que vai acontecer, você fica olhando para o céu, você vai chover, porque se chover, pode ser um desastre, já aconteceu conosco, uma festa que choveu por três dias, só não choveu no domingo, depois que tinha acabado tudo, e chuva pesado, perdeu, foi um prejuízo, todo mundo perdeu, esse é o segmento, é um segmento sofrido, agora, se não bastasse isso tudo, é para dar alegria, é para dar renda, e gera, e é verdade, e acontece, se não bastasse isso, as dificuldades, para que isso aconteça, vem os intrometidos aí, com essa bandeira da defesa do animal, que está defendendo coisíssima nenhuma, essa é a realidade, e cria muitas dificuldades, me lembro o ano passado, onde, acho que não teve um deputado que não o envolveu na causa, no momento que estava para ser proibido os rodeios, o pessoal de Bom Jesus da PEM me liga na terça-feira, uma festa começava na segunda, e já estava, já a manifestação, já na comarca, que era para cancelar, que não teria aquela festa, e aí, todos, eu falo que fui um dos deputados que mais voltei por isso, deputado Emidinho Madeira, um grande batalhador pelos rodeios também, e tanto do Douglas não deve ter da mesma coisa, o Gustavo, o doutor Maurício não era deputado na época, mas deve ter passado pelos mesmos problemas naquele momento, e aí, uma ONG, uma entidade lá, tinha entrado com uma ação, eu fui, aí eu peguei e fui no doutor Sérgio, o doutor Sérgio é o homem da Advocacia Geral do Estado, o parecer dele era decisão, se eu falasse que não, era não, e a hora que eu cheguei no doutor Sérgio, ele estava bem fraquejado, para mim, ele ia dar uma decisão, passaram para o Tribunal de Justiça, que seria contrário aos rodeios, e eu entendi, a hora que eu vi o que o Caliamasso que me mostrou, se vocês veem as fotos que esse pessoal mandou para eles, até eu proibia rodeio, eram animais machucados, perna quebrada, coisas horríveis, agora saiu o seguinte, sabe gente, isso pode acontecer em um caso ou outro de um animal quebrar a perna, em um caso ou outro, em qualquer lugar tem problema de acidente, mas hoje pela internet também você faz qualquer coisa, você quebra a perna, você corta o pescoço, você coloca a espora dentro da barriga do animal, ou seja, eu falei, doutor Sérgio, se eu fosse um boi, eu queria ser boi de rodeio, eu queria ser boi de trabalho há oito segundos, há poucos dias no ano, e tem as melhores, de tudo que é de melhor, fui falando para ele, eu falo para você, ele falou, senhor Arantes, a tua vinda aqui, você pode ter certeza que contribuiu muito na minha decisão, eu confesso que eu estava muito preocupado, isso que está indo, doutor, não é verdade, não é a realidade, ou seja, até por aí, sabe gente, mas não foi, fala o deputado, a gente salvou os rodeios, não, pelo contrário, eu fiz a minha parte, cada um de nós fez, porque todos nós lutamos e defendemos essa causa tão importante, e contem conosco, muito obrigado. Quero registrar também a presença do deputado Adriano, está conosco também, foi um dos deputados que assinou a frente parlamentar, doutor Maurício, eu sei que o senhor tem que já falar logo em seguida, que o senhor terá outra reunião, agora eu quero aproveitar que o deputado Adriano está presente, só para a gente, então de vez, instalar a frente parlamentar, que a gente aproveita, porque aí também o doutor Maurício dá tempo de ele ficar, e aproveitar então nesse momento único que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cria então, gente, a partir de agora, a frente parlamentar em defesa do rodeio, momento único, com a presença dos nossos deputados e deputada, a partir de hoje aqui nessa casa, vocês têm dezenas de deputados que vão discutir os assuntos referentes ao rodeio, também aos eventos do cavalo, esses deputados e deputadas não medirão esforços para mostrar a realidade desses eventos, proteger o animal, mas acima de tudo também mostrar a realidade, que é o que nós estamos buscando aqui, então está criada e instalada a frente parlamentar em defesa do rodeio e dos eventos do cavalo no estado de Minas Gerais. Nós só vamos aproveitar e tirar uma frente oficial aproveitando que os deputados e deputadas estão aqui, gente, porque se algum sair, a gente já tira também com todas as autoridades presentes. A gente fica... muito feliz e até emocionado, porque quem diria que um dia uma casa que muitos achavam que não teria coragem de debater esse assunto cria uma frente parlamentar. Então, é um momento muito único, vocês podem ter certeza. Se antes vocês tinham a sensação de estar sozinhos, sozinhos vocês não estão, pelo contrário, vocês estão com o braço mais forte do estado de Minas Gerais que é a Assembleia Legislativa e contem conosco. Doutor Maurício, senhor com a fala. Cumprimentar aqui o nosso presidente da mesa, Douglas Mello, grande deputado, falou muito bem, me surpreendeu, Douglas. Não sabia que você gostava desse ramo, que você era desse ramo. Fiquei contente, viu? Quase que o chapéu por isso. Os demais deputados aqui presentes, ao Cacá de Barretos, ao nosso amigo Carlos aqui, ao Antônio Carlos, da ACF do Brasil, e os demais componentes da mesa. dizer aqui que é uma honra estar aqui, e eu que sou médico há muitos anos, mas vim do meio rural, defendo o produtor rural, defendo o agronegócio, e defendo o rodeio, sempre defendi. Inclusive, fui prefeito de Orofino por dois mandatos, fizemos oito festas de rodeio. Foram as maiores festas do nosso município. Tanto em renda, como em alegria para o povo, como em número de pessoas, como para a economia da cidade. Ali, gente que gastava nos comerciantes ali do evento, gastava nos restaurantes, nas pousadas, que estavam cheias, nas lanchonetes, abastecia um carro na cidade. Então, é uma fonte de renda enorme. E outra coisa, quem fala mal do rodeio, quem fala que judia dos animais, esse pessoal que defende a defesa dos animais, é gente que não conhece a realidade. Geralmente, a sociedade hoje está muito urbana, ela não conhece o meio rural, não conhece os animais. Tem muita gente na cidade, que eu já tive visitas lá no meu sítio, que não tomaram o leite do sítio quando souberam que o leite era da vaca, que queriam leite de caixinha. Não, leite de vaca eu não tomo, eu tomo leite de caixinha só. Porque se uma pessoa não conhece. E outra coisa, conversando com o Cacá aqui hoje, que é o mestre do rodeio, é o maior comentarista de rodeio do Brasil, que é dos independentes lá de Barretos, ele me disse algumas coisas que me chamaram a atenção. Diz que um boi quando é marcado, o boi não tem pele, tem couro, couro de quase um centímetro de espessura, não tem muita sensibilidade neurológica. Então, o boi quando é marcado a ferro, no breite, ele sai do breite e cobre uma vaca, normalmente, como se não tivesse acontecido nada com ele. Quando eles falam que amarra o testículo do boi com sedem, por isso que o boi pula, não é verdade, a vaca não tem testículo e a vaca pula, a mesma coisa do boi, a égua pula, a mesma coisa do boi. Então, não é por isso, isso não é verdade. Então, nós temos que combater esse pessoal que não conhece da realidade, do meio rural, dos animais, e mistura o animal humano com o animal, outro animal. Então, nós temos que defender, sim, o rodeio, ela é fundamental. Hoje é a festa que traz mais renda e mais alegria para uma cidade. Então, eu acho que nós não podemos, de jeito nenhum, apeticar... Se o senhor me concede uma parte, por gentileza, desculpa interrompê-lo, é que eu quero convidar também nosso parceiro, deputado federal, Diego Andrade, para vir à mesa, também apoia a nossa causa. Desculpa, viu, doutor Maurício. Fiquei contente com a chegada desse grande deputado, Diego Andrade, queria dizer a esse deputado que... Então, agradecer aqui a presença do Diego Andrade, um importante deputado na esfera federal, e quero dizer a ele que eu tenho que fazer uma encomenda para ele, viu, deputado? Queria comprar seu Rex. Ele sabe, depois ele vai falar para vocês o que significa o Rex dele aí, o que estou comprando e pago bem, viu? E, para encerrar, dizer que o boi pula pela índole. Se você separa 100 bois, 200 bois, um só que pula, o resto não pula. Então, não é porque amaltecer a índole do boi. Então, é para deixar, encerrar aqui minhas palavras, infelizmente, eu tenho uma outra audiência, praticamente no mesmo horário, agradecer aos deputados que estão aqui, todos que estão aqui, defendendo o rodeio e defendendo os eventos equestres. E dizer que nós estamos firmes aí, nessa luta, para desfazer esse mal falado de alguns defensores dos animais, que não sabem o que significa o rodeio, prejudicam esse grande evento que nós temos no Brasil todo, especialmente em Minas Gerais. Muito obrigado, Douglas. Eu que agradeço, doutor. Isso costuma ser negócio de cavalo ou boi, porque quando fala assim, você não vende aquele lá para mim, não? Eu tenho um amigo que fala que tem um outro amigo dele que não pode olhar para um cavalo e oferecer. Se eu oferecer dinheiro e não vender, depois morre. Eu nunca vi um oitão ruim desse jeito. Mas o Rex, eu acho que é um cavalo que ele tem. Ah, é um cavalo, também não imaginei. Passar a palavra para a nossa querida deputada Ione Pierre. O Diego Andrade vai falar daqui a pouquinho, não é, Diego? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiro, quero cumprimentar e parabenizar esse nosso presidente hoje, não é? O Douglas está aqui audacioso, jovem, eu falo, coragem, porque aqui é a casa do povo, é a casa do diálogo. Então, eu fico feliz dele estar trazendo esse assunto para a casa do povo, gente, que aqui é o lugar de discutirmos esse assunto, sim. E fico mais tranquila quando eu estou escutando ele falar aqui hoje do cuidado, do amor que ele tem com os nossos animais. Nós sabemos que é festa de milhões e milhões, mas tem o lado cultural, que é uma festa do povo, que é a festa da família. Mas fico mais feliz, Neymar, quando eu escuto ele falando aqui dessa preocupação, desse amor pelos nossos animais. Quero te parabenizar, estou aqui hoje para te parabenizar, dizer a você que eu acho que você está aqui no lugar certo, na hora certa, que você chegou aqui nessa casa a três mandatos, junto, aqui nessa mandato, e tem cada vez mais mostrado trabalho, serviço, um verdadeiro defensor do povo. Um homem que realmente, que eu falo que é um deputado hoje, que merece os nossos aplausos. Parabéns, que Deus te abençoe nessa caminhada. E, em nome do nosso deputado Diego Andrade, eu cumprimento todos os deputados aqui presentes, a todos aqui presentes, e dizer que eu me sinto honrada de estar te recebendo aqui hoje, junto da Comissão do Meio Ambiente, uma presença tão forte, gente. E eu falo também que é uma referência de homem público para a nossa Minas Gerais. No mais, estamos juntos aqui nessa caminhada, vamos que vamos. Que Deus abençoe a todas e a todos. Passar agora a palavra, obrigado, deputada Ione, pelas palavras, passar a palavra também aqui para o nosso amigo deputado Adriano. Todo final de semana está num poeirão, está num concurso de marcha, não é, Adriano? Então, agradecer também pelo seu apoio, amigo. Obrigado, meu amigo Douglas Melo. Boa tarde a todos e a todas presentes. Primeiro, queria parabenizar esse grande líder, que é o Douglas Melo. Douglas Melo, nos últimos tempos, não fala outra coisa a não ser a nossa frente parlamentar a favor dos rodeios. E eu, como sou um produtor rural, sou um professor do campo, meu pai, Douglas, sabe o que ele fazia com a gente? Prendiu os bezerros no curral, falavam assim, ó, se vocês pegarem os meninos que eles bezerram na Elore, era chute na canela, era chute no peito, mas nós unhávamos o bicho e jogávamos no chão. Tinha um rodeio na cidade, doc, tinha um rodeio mirim, eu gordinho desse jeito, mas montava também. E gordinho nasce gordo, né, gente? Sabe como é que era, mas mesmo assim, montava também no bicho e sempre, e sempre na minha vida, sempre acompanhei, acompanhei essa área e sei o tanto que vocês merecem ser valorizado, sei o tanto que vocês reúnem a família nas arenas para ver o show, que é um verdadeiro show, né, que nossos peões, nossas amazonas, nossos touros, nossos cavalos dão no dia a dia. Ai, numa festa, se não fosse o rodeio. Então, a vocês, a nossa eterna gratidão, a nossa eterna respeito, da mesma forma, a gratidão pela deputada Ione Pieiro, pelo nosso grande deputado federal, Diego, aqui, que é uma pessoa referência no nosso estado, referência no nosso congresso, é um grande lutador por Minas Gerais, nosso primeiro secretário, pessoa maravilhosa, Antônio Casarantes, que sempre luta pelas causas nossas do homem do campo, e vocês podem ter certeza que na Assembleia Legislativa, na liderança do nosso presidente Tadeuzinho, nosso grande líder, Douglas Melo, vocês vão ter voz, vão ter vez, e cada vez vão ser mais valorizados pelo que fazem, pelo que são, e pelo caráter do dia a dia que conduz as suas vidas. Obrigado pela presença na Assembleia Legislativa e conto sempre com o nosso mandato. Obrigado, deputado Adriano. Gente, eu quero lembrar também, eu já havia falado aqui anteriormente sobre isso, antes de passar a fala aqui para o nosso deputado federal, Diego Andrade, que é um grande parceiro e amigo que nós temos nessa causa, além dessa audiência pública, dessa frente parlamentar que hoje são realizadas aqui, nós apresentamos um projeto de lei aqui nessa casa, um projeto de lei para que a gente traga segurança jurídica para a realização dos eventos. Os produtores de eventos que estão aqui sabem disso, acho que que virou o maior pesadelo hoje de quem vai realizar um evento, seja ele de rodeio ou mesmo de cavalo, é no momento da realização você receber um oficial de justiça dizendo que está embargado. Então, nós temos que lembrar que nós temos uma lei federal que autoriza os rodeios, mas Minas Gerais, principalmente no ano passado, se tornou um estado onde que começou a acontecer muito, muita interdição de rodeio. E ali você está com o evento todo pronto, o deputado Carlos Arantes só lembrou muito bem, é um pesadelo, porque você está ali prestes a começar o evento, alguém vai à justiça, diz que tem uma associação, e eu respeito todas as associações, mas eu estou dizendo que às vezes a pessoa diz que tem uma associação e que ela trabalha com algo. A pessoa faz um pedido de eliminar, solicita, o juiz defere uma eliminar e pronto, o evento está interditado. Então, esse nosso projeto de lei que está sendo desenvolvido com esses entes que entendem do assunto, esse projeto de lei diz que o evento de rodeio ou qualquer evento de cavalo, ele tem que ter a participação do IMA, que é expert no assunto, mas também veterinários que entendam do assunto. Eu sou mecânico, minha primeira formação foi como mecânico, mas eu era mecânico de carro leve, eu não era mecânico de carro a diesel. Então, eu entendo que o veterinário, para ele falar de um boi, para ele falar de um cavalo, ele tem que ter uma especialização naquela área. Então, esse projeto de lei nosso, ele cria diretrizes para que vocês que realizam o evento de forma correta, para que vocês tenham essa segurança de não, no momento ali da realização, receber uma notificação que o evento não pode ser realizado. para que vocês saibam que aqui, além da audiência e também da frente parlamentar, a gente começa a progredir no assunto. Então, quero passar aqui agora a fala para o Diego Andrade e é uma pessoa que é muito importante estar aqui presente, que eu fico feliz é que todos os deputados e deputadas que falaram aqui, vocês viram que todo mundo gosta do rodeio, que todo mundo reconhece a importância. E quando eu convidei o Diego Andrade, é porque o Diego não está aqui porque ele está aproveitando que a audiência está cheia, é porque ele pôs a cara lá no Congresso. E a gente precisa, gente, nós não queremos briga com ninguém, mas a gente quer luta. Nós precisamos de quem realmente esteja disposto a lutar por nós e parar de criminalizar uma classe que luta tanto que gera economia para o Brasil, que fortalece o setor e que está sendo injustiçada. Então, deputado, desde já eu quero te agradecer por tudo que você vem fazendo, pela parceria e nós contamos muito com você lá em Brasília, eu sei também que lá em Brasília você já está trabalhando muito, apresentou também um pedido de frente parlamentar, contamos muito com o nosso querido deputado federal Diego Andrade, parceiro também do rodeio e dos eventos do Cavalo. Boa tarde, pessoal. Uma alegria estar aqui nessa tarde para defender essa pauta tão importante. Faz parte da história de vida de todos nós, faz parte da história e da tradição de Minas Gerais. Queria te parabenizar, Douglas, que você tenha abraçado bem essa causa, defendido, tenha acompanhado o seu mandato, está de parabéns. Continue assim, defendendo quem precisa ser defendido, quem gera emprego, os verdadeiros protetores dos animais, porque quem tem, quem cuida de um cavalo, quem tem uma boiada, sabe o carinho e a luta que é para cuidar dos verdadeiros atletas, que são os touros e que são os cavalos de competição. É uma paixão que a gente tem e que boa parte do povo mineiro e do povo brasileiro, quase todas as cidades de Minas Gerais, especialmente do nosso interior, especialmente do nosso interior. Contam os dias para chegar à festa de peão, não é, João? A festa do rodeio. E eu fico feliz de encontrar aqui representantes dos quatro cantos de Minas Gerais. Aqui na primeira fila, Zé Orlando e André, os demais amigos que aqui estão, Nandinho, Jardel, vários amigos, Arlete, a Luana aqui presente também, que é madrinheira, a Mariana, lá de Jaboticatubas, Maguim, meu grande amigo, Ratinho, de Pedro Leopoldo, tantos amigos que a gente gostaria aqui de saudar. Aos deputados que aqui estão, uma demonstração absoluta de apoio à categoria. E o que a gente não pode deixar ser construído, às vezes, por adversários políticos, é a narrativa errada de quem não conhece a atividade. Boa parte da população mineira e brasileira sabe a importância do rodeio, a importância das provas equestres, tanto que o Congresso Nacional votou uma PEC, para colocar na Constituição a questão da vaquejada, para ninguém querer mais criar conflito com esse setor que gera milhares de empregos. A gente sabe a quantidade de empregos que estão por trás de todos esses eventos, pelos quatro cantos de Minas Gerais, e a alegria que proporciona para a cidade uma festa bem organizada. É claro, temos que ter regras, os animais sempre bem cuidados, não podemos deixar, às vezes, um ou outro fugir a essa regra, nós temos que cada vez mais demonstrar todo esse carinho que a população mineira especialmente tem com os animais e precisamos de defender, sim. Então, quando recebi o convite do deputado Douglas, e fico feliz de ver aqui o meu amigo Arantes, demais deputados presentes, Adriana, Ione, essa mulher de fibra que batalha muito também pelo rodeio, fiz questão de estar aqui presente. No Congresso, nós estamos juntos dessas batalhas, lá o Gabinete 307 está à disposição para poder ajudar, junto com vários parceiros, temos o deputado Amidim que ajuda muito, temos o capitão Augusto que também batalha muito, e a gente está junto para unir forças em defesa de vocês. E é preciso acabar com essa assombração, alguém que quer um ou outro querendo aparecer em cima de algo que, às vezes, eles nem conhecem, porque muitos aí que entram com ações, que falam, sequer conhecem de perto a rotina de se preparar uma boiada para o rodeio. Muitas vezes, o dono da boiada cuida melhor dos bois do que dele mesmo. Ele deixa de fazer um investimento em alguma coisa pessoal para cuidar dos seus bois. São verdadeiros atletas você ter as boiadas como as mais competitivas, os bois extremamente bem cuidados. E os cavalos, gente? A paixão que é, não é isso, Laura? O carinho que a gente tem com os animais, e eu falo porque dentro da minha família eu tenho essa convivência com o meu filho que nasceu em cima de um cavalo, que é o Leonardo, meu sogro ali do Aras do Lai, José Paulino, está aí presente acompanhando a gente também, Douglas? Você já esteve lá organizando as provas de cavalo, está aqui o João, esse grande companheiro que faz festas por toda Minas Gerais. Então, isso é motivo de a gente celebrar. E a gente não pode, de jeito nenhum, deixar que os outros vendam uma história diferente. Nós temos que defender, e é muito fácil você defender a verdade, falar o que é fato, todo o povo mineiro, o povo brasileiro, em sua ampla maioria, ama as festas de rodeio, ama as competições e quest, às vezes mais do que os shows, viu, João? O pessoal vai para ver o rodeio e costuma ir embora depois, nem todo mundo fica para o show, o show é excelente, as festas, mas é importantíssimo manter viva essa tradição. É muito bacana, é muito bonito, nós temos um país superdesenvolvido que é os Estados Unidos, que é uma referência importante em muitas coisas para o Brasil, esses esportes com força total. O rodeio americano é a coisa mais linda, mas o nosso ainda é melhor. Quantos e quantos competidores estão indo para os Estados Unidos? Nós estamos perdendo, porque talvez precisamos de investir mais aqui nas provas de rodeio e nas provas da quest. Por isso que, Douglas, eu não tive dúvida quando você convidou essa questão de adiar a ida para Brasília, eu tenho certeza que a ampla maioria da bancada é 100% favorável. Pode ter um ou outro que, às vezes, por bandeira ou por não conhecer, e eu convido a esse que é contra para ir conhecer. Vai passar um dia em uma propriedade onde está uma boiada de rodeios se preparando para um rodeio de Barretos, para um rodeio de Jaguariúna, para um rodeio de Pedro Leopoldo. Portanto, a gente precisa de dar esse apoio. E eu queria, Douglas, te parabenizar mais uma vez, realmente tem que ter organização. Viu, Ítalo, você que faz ali em Matosinhos também eventos maravilhosos, equestes, faz um trabalho bonito para caramba na cidade, é um defensor de manter viva essa tradição. Essa semana eu estava curtindo aqui no Instagram as mulas, ele botando as mulas lá, machadeiras, eu sou apaixonado com a boa mula, eu tenho uma lá que já está ficando velha, e ele me mostrando, e a gente que gosta, e no momento de lazer da gente, a gente conta as horas para poder dar uma volta a cavalo, para poder percorrer o interior de Minas Gerais, participar de uma cavalgada. Poxa, tem gente que trabalha o ano todinho esperando chegar a cavalgada da cidade dele, para poder estar ao lado dos amigos, para poder mostrar o cavalo dele o tanto que é bem cuidado, e é isso que a gente tem que fazer ecoar aqui, porque em cada festa dessas são milhões de reais envolvidos, na geração de empregos, na comercialização dos animais, no tratamento dos animais, quantos e quantos veterinários têm o seu emprego garantido, cuidando desses animais, quantos ferradores para os cavalos, então, quantos treinadores dos animais que tratam da sua família cuidando dos animais, e muita gente não sabe disso. Portanto, defender o rodeio é defender os animais em primeiro lugar, mas é defender todas as famílias, todas as famílias que estão envolvidas nesse processo maravilhoso que são as festas de rodeio e as provas é com essa, inclusive minha família, que se amanhã eu não for deputado, não é fácil, não é difícil de me encontrar, basta chegar num evento lá no Aras do Lá e que eu estou lá, com o Zé Paulino, na maioria das vezes, acompanhando lá, encontrando vários amigos como o Douglas e em outras localidades, e é em Minas Gerais inteira, pessoal. Pode chegar no Vale do Jequitinhonha que você vê a alegria nos olhos, estampado do prefeito, dos vereadores, das lideranças da cidade, a alegria de trazer um convite para a gente, o Diego, vai ter nossa festa de peão, vai ter nossa festa de rodeio, vai lá, vai ter nossa prova, vai ter nossa cavalgada, e o deputado, que é deputado de verdade, não é aquele que só fica fazendo videozinho atrás do celular, não, o deputado da presença, que senta com a pessoa, que envolve nos problemas da cidade, esse está presente nos eventos, igual essa turma que está aqui, são pessoas que estão presentes no evento Equest, que sabem a importância, por isso, eu não tinha dúvida que seria uma presença maciça aqui, porque é uma causa muito justa, e nós vamos a cada dia usar o microfone no Congresso Nacional, e obrigado pela oportunidade de usar a palavra aqui para defender vocês e estar ao lado desses heróis aqui, sob a liderança do Douglas, que é um deputado, efetivamente o cavalo, é um deputado que defende o rodeio e que está presidindo, não por acaso, com o apoio de todos os colegas dele, essa frente parlamentar, e que você tem uma extensão dela lá na Câmara Federal, viu, Douglas? Um abraço a todos, viva o rodeio, viva as provas de cavalo. Senhor presidente, só uma pequena intervenção, nós não podemos deixar de enaltecer aqui a presença da FAENG, através dos nossos diretores, o Renato Aguardia e o Ebinho. Quando eu falo de FAENG, eu estou falando de sindicato rural, e sem sindicato rural, eu falo que a maioria das festas não são promovidas, porque é através dos sindicatos rurais, dos parceiros dos sindicatos rurais, que tem ali o seu parque de exposição, que tem toda aquela promoção, as cavalgadas, enfim, os nossos sindicatos rurais são de extrema importância na valorização dos rodeios e dos eventos sequestres. A nossa manifestação aqui também, nesse momento, o nosso reconhecimento. Diego está aqui comentando comigo como é que a gente conta as horas para os eventos. O pessoal das cavalgadas aí sabe bem disso. E Minas Gerais é um estado que tem algo peculiar. Minas talvez seja um dos estados da federação onde a religiosidade mais fala alto. E como que o cavalo e o rodeio estão ligados diretamente à religiosidade? Como que eles estão ligados a essa questão de criar uma personalidade para a criança do respeito? Como é que o animal cria isso na sociedade? Eu venho dizendo isso, a gente sabe que hoje as doenças, principalmente psicológicas de adolescentes, têm vários fatores. Mas um dos piores, gente, é que hoje, às vezes, não tem aquela dificuldade que a gente tem. Aí, quando a criança se depara com o animal, ela aprende que ela não manda nada, que se ela quiser algo com o animal, ela vai conquistar o animal. Então, hoje, nós temos já comprovado psicólogos que pedem os pais e as mães para os filhos terem contatos com animais, inclusive, de grande porte, para eles aprenderem a ter resistência. Então, a importância da gente valorizar esse movimento, a ecoterapia, em Sete Lagos, inclusive, nós temos uma ecoterapia que é de, quem é o presidente é um tenente da Polícia Militar que realiza um trabalho maravilhoso. E o mais interessante, Diego, que a gente viu aqui, ouviu dos nossos deputados e deputada, é que pouca gente aqui falou da questão econômica. A gente está falando de amor ao animal. A gente está desmistificando aquilo que é dito, que o animal é usado para ganhar dinheiro. Não, a gente, pelo contrário, nós estamos gastando muito dinheiro com o animal porque a gente está investindo no amor, nós estamos investindo em algo que a gente gosta. Eu quero cumprimentar aqui todos os narradores que estão presentes também, depois eu vou pedir o pessoal para me passar aqui o nome de todos, o Luciano Serrano, meu amigo Robson Rodrigues está aí, toda a turma, viu? Depois a gente registra também aqui a presença de todos vocês. Nós tivemos uma reunião aqui só para completar com o doutor Jarbas, que é o procurador-geral do Ministério Público, não é, Alva? A gente esteve já no inicio do ano, até para a gente chegar no momento da audiência pública e da frente parlamentar, a gente caminhou bastante para que a gente fizesse de uma forma certa, porque o Ministério Público é um órgão muito importante para ter o conhecimento do que é o rodeio e os eventos do cavalo. E na oportunidade, o doutor Jarbas nos ouviu e a gente falou, doutor Jarbas, o que a gente quer, pelo menos, é ser ouvido. Nós não queremos que as decisões, elas aconteçam sem que o pessoal do rodeio possa ali dar a sua contribuição, a sua palavra. E a gente gostou muito que o doutor Jarbas, inclusive aqui eu deixo um abraço para ele, o procurador-geral do Ministério Público, falou, não, eu acho que o evento do rodeio é importante, o evento do cavalo é importante. E isso, para nós, é de fundamental importância, ter o Ministério Público do lado. Continuando, então, as nossas falas, quero cumprimentar também aqui o nosso vice-prefeito da cidade de Caetanópolis, Marcelinho, vice-prefeito da cidade de Baldin, Emerson Melo, que também está presente conosco. Nosso abraço. Chamando agora para falar conosco, Guilherme Costa Negro Dias, diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária, representando Antônio Carlos de Moraes, diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, e o IMA, é tão importante para a gente, para que nós o tenhamos como parceiro. Obrigado, deputado. Primeiramente, agradecer o convite para participar dessa importante audiência pública, para tratar de rodeio de eventos pecuários sobre esporte em geral, porque isso é o esporte. gostaria de primeiro aqui de agradecer e cumprimentar os amigos Antônio Carlos Arantes, deputado Ione, doutor deputado Diego Andrade, Adenal Varenga, saiu, mas é companheiro nosso também. Gostaria de agradecer e cumprimentar aqui os amigos da FAENG, em nome do vice-presidente Renato, e também do nosso amigo Webinho, presentes aqui. Cumprimentar todos os sindicatos aqui presentes, as firmas promotoras, os médicos veterinários responsáveis técnicos, todos que fazem parte dessa cadeia importante do agro, que é a parte que faz os eventos pecuários. Deputado, primeiramente, colocar o IMA à disposição dessa casa, dessa frente, para a gente discutir, tentar criar normativos e normas não tão burocráticas como são, colocar à disposição para a gente participar dessa construção junto, uma vez que o IMA é o responsável por realizar a defesa agropecuária no Estado de Minas Gerais, e isso representa também a gente garantir a sanidade dos animais que estão participando. Quando você fala de amor, deputado, uma coisa a gente também tem que preocupar com relação à qualidade sanitária dos animais. Hoje, Minas Gerais tem o segundo maior rebanho bovino, com mais de 25 milhões de cabeças, tem o primeiro plantel de equino no Brasil, são mais de 800 mil cabeças de equinos no Estado de Minas Gerais, e é o Estado que mais faz evento pecuário. São mais de 4 mil eventos pecuários registrados anualmente no IMA, envolvendo tanto a parte comercial como os eventos também com finalidade não comercial, principalmente com a finalidade de esporte e as exposições. Eu fiz uma pequena apresentação, deputado, para apresentar como que é o nosso trabalho hoje, qual que é a legislação envolvida, e já coloco à disposição para tirar qualquer dúvida para a gente trabalhar junto. Por favor, pode passar. Então, o IMA, o IMA é uma autarquia criada desde 1992, a última regulamentação foi em 2020, pelo Decreto 47-859, pode passar. Então, eu queria só ler a missão nossa, deputado, para que a gente, acredito que a gente está junto, no mesmo barco. Então, executar políticas públicas de defesa agropecuária de forma responsável e inovadora, fortalecendo o agronegócio mineiro em benefício da sociedade. Eu acredito que é isso que a gente está fazendo aqui. Como visão, a gente tem que ser excelência em defesa agropecuária, projetando o agronegócio mineiro no cenário mundial. Temos como nossos beneficiários sociedade, produtores rurais, profissionais empreendedores do agronegócio e os consumidores. e temos como valores integridade ética, comprometimento, inovação, responsabilidade social. Pode passar. Então, o IMA, hoje, tem uma capilaridade muito grande. Hoje, a gente está dividido em 21 coordenadores regionais, são mais de 186 escritórios próprios do IMA. Temos, dentro desses, mais de 140, tem um médico veterinário que vai fazer o atendimento, que vai fazer as ações dentro das propriedades do Estado e também com relação às fiscalizações dos eventos pecuários. Temos mais de 678 escritórios municipais que são as prefeituras parceiras, quase em todos os municípios a gente tem, vários, diversos sindicatos rurais também, são parceiros que são postos de atendimento, que fazem cadastro, que emitem guia de trânsito, que fazem todo o serviço do dia a dia que o produtor mineiro precisa. Temos 15 barreiras sanitárias para defender nossas fronteiras, de entrada de trânsito irregular de animais. Temos dois laboratórios de saúde animal aqui em Belo Horizonte, o de química agropecuária aqui no CEASA e temos o nosso parque de exposição, que é o parque de exposição Bolivar de Andrade, que é a nossa famosa gameleira. Pode passar? Com relação a eventos pecuários. Então, o que caracteriza o evento pecuário? Em termos sanitários, o evento pecuário são definidos em qualquer tipo onde haja aglomeração de animais, tendo ela uma finalidade comercial ou uma finalidade não comercial, que são realizados em recintos construídos especificamente para esse fim, ou mesmo em alguma propriedade rural. Então, como exemplos, o que a gente tem com finalidade comercial? São as feiras, os leilões, os shoppings, os leilões virtuais e outros similares, sem finalidade comercial. São as exposições, os concursos leiteiros, provas de ganho de peso, as provas de esporte, como rodeio, vaquejada, prova de tambor, prova de laço, tudo isso entra como aglomeração sem finalidade comercial. Pode passar. Então, o que cabe o IMA realizar nesses eventos? Primeiramente, registrar o evento. Então, a gente precisa que a firma promotora, que o promotor de evento solicite o IMA, comunique a realização de um evento, para que a gente possa garantir que somente vão entrar animais saudáveis naquele recinto, de forma a garantir a sanidade de todos os animais participantes. Lembrando que o contato de um animal com o outro é por ali que ocorre a transmissão de doenças. É como se fosse a questão da COVID. A COVID é transmitida o contato de uma pessoa pela outra. É assim, a grande maioria das doenças nos animais também é dessa forma, através de um contato com o outro. Então, nada mais do que a guia de trânsito, a GTA e o registro do evento visa garantir é que só vai entrar animal saudável naquele evento, não vai ter nenhuma desordem sanitária naquele evento, nenhuma questão zoonótica, que é a doença que pode passar dos animais para o homem, vai ocorrer naquele evento. Então, é uma garantia para o produtor e, principalmente, para que eles estão levando seus animais naquele evento, que só vão entrar animais saudáveis e não vai haver nenhuma possibilidade de risco sanitário. Então, o IMA faz a fiscalização das aglomerações dos animais, principalmente, atua dentro de cada evento desse. Tem um médico veterinário responsável pelo evento pecuário, um médico veterinário que foi capacitado pelo IMA, um médico veterinário que é habilitado para fazer a guia de trânsito, de saída desses animais, que, muitas das vezes, as firmas produtoras contratam esse veterinário, onde ele é o responsável técnico do evento. Então, o IMA, nada mais do que faz é fiscalizar a ação desse médico veterinário. O IMA também faz o cadastro, o registro das empresas promotoras e fiscaliza também os recintos locais de evento, ver se eles estão aptos ou não a realizar aquele tipo de evento. Então, a fiscalização tem como principal objetivo garantir a sanidade e bem-estar dos animais que estiverem participando de eventos com finalidade comercial ou sem finalidade comercial. Próximo. E aí, eu queria só mostrar para vocês a ampla legislação que nós temos sobre a questão pode passar. Então, só de legislação federal, deputado, olha quantas legislações federais que a gente tem que afetam a área de evento pecuário. Então, o IMA, como entidade vinculada ao SUASA, SUASA é o Serviço Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, como se fosse o SUS da saúde. O SUASA que mexe com a defesa agropecuária. Então, ela é vinculada ao Ministério da Agricultura. Então, toda unidade federativa no Brasil tem um órgão que executa essas políticas públicas. E aqui em Minas Gerais é o IMA. Então, nós temos que seguir as legislações federais, que, nesse caso aqui, específico, o rodeio é a 10.519, que faz o regramento sobre o assunto. E a gente tem diversas outras, são específicas com relação à sanidade equídea, tem umas outras que falam com relação a torneios leiteiros, etc., que são vinculadas à parte de evento pecuário. Pode passar? E as legislações estaduais, que aí a gente tem também uma gama enorme de legislações estaduais que regram sobre o assunto. Então, fala sobre a questão da anemia infecciosa equina, no caso, onde tem a participação de equídeo, a questão com relação à área habilitada, área não habilitada, e diversas outras. E assim, da principal, a estadual, é a 13, a portaria 1391, que regulamenta toda a questão do evento pecuário em Minas Gerais. Por favor. Então, essa portaria é a principal, que ela dispõe sobre o registro das entidades promotoras que querem realizar eventos pecuários, baixa as normas sobre a realização e o controle sanitário dos animais com relação a esses eventos. Então, assim, de forma sintética, deputado, são esses seis capítulos que fazem esse regramento, tanto do registro das entidades, das normas para a realização, as normas sanitárias, das normas sanitárias dos locais e das normas complementares. Então, assim, de linha geral, eu queria só, para encerrar, pode passar, é o último slide, falar assim, que a fiscalização, ela nada mais é do que a garantia sanitária dos animais participantes. E a gente vai estar passando por um momento importante agora, que é um momento de revisão da nossa legislação. Então, assim, a gente quer desburocratizar essas legislações, construir uma legislação única, que seja atual, que seja simples para que todos a cadeia do agro possam contribuir e colaborar. Então, a gente espera apoio dessa casa também para, em breve, estar chegando uma nova lei de defesa sanitária animal para essa casa. A gente espera que a gente consiga aprová-la, que vai vir para ajudar todos do agro mineiro. Agradeço. Muito obrigado. muito importante essa fala de agradecer, viu, Guilherme, em nome do IMA, porque aqui ficou muito claro na apresentação que o rodeio, ele é previsto por lei, tem uma lei federal que ampara o rodeio. E a gente conta muito mesmo com o IMA, é muito importante essa parceria do IMA para que os rodeios realizados de forma correta, para que eles possam acontecer. Então, a gente conta muito com vocês, e eu quero aqui registrar mais uma vez a presença dos vice-prefeitos que estão presentes, Marcelinho de Caetanópolis, Zezinho de Cachoeira da Prata, Emerson Melo de Baldin, cumprimentar os prefeitos João Procopo de Caetanópolis, prefeito Enemar de Jabodicatubas, cumprimentar também aqui os vereadores, peças muito importantes, legisladores, assim como nós, vereador Edson de Jequitibá, também de Jequitibá, Dilson Clóvis de Jequitibá, vereador Ítalo de Matosinhos, também de Matosinhos, Cidirley, de Santa Luzia, vereador Fernando, vereador Maguinho de Caetanópolis, vereador de Pompéu Lamone, vereadora Luana e Madrinheira de Rodeio de Jabodicatubas, aqui o nosso cumprimento, cumprimentando também a vereadora Mariana de Jabodicatubas, nosso cumprimento também ao vereador Pedro Carritel da cidade de Baldin, também da cidade de Baldin, vereador Moacir Serralheiro. Queremos agora ouvir o diretor da Confederação Nacional de Rodeios, Emílio Carlos dos Santos, que nós agradecemos muito pela presença do senhor, viu, senhor Emílio? Seja bem-vindo à Casa do Povo Mineiro. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los na pessoa do Douglas Mello, que teve essa coragem de empenhar essa bandeira. Primeiramente, eu vou dizer quem que eu sou. Eu fui presidente da Festa de Barretos por quatro vezes. A vida é plural, ninguém faz nada sozinho, nós enfrentamos aí muitas dificuldades quando nós resolvemos passar a festa de quatro para dez dias. Obrigado. Eu sou engenheiro civil, eu sou meio mineiro, os meus pais são do Triângulo, do Prata e de Campina Verde, tem uma propriedade rural, eu tenho um link muito forte com o meio rural. E hoje eu tive, fui recebido pelo primo, que é vice-governador de Minas Gerais, o Matheus Simões. O pai dele é meu primo primeiro e era meu padrinho, que é a favor da nossa cultura dos rodeios. Então, ganhamos, ganhamos não. Fiquei sabendo que nós temos outros parceiros. Baseado na coragem do Douglas, eu vou me reportar, no ano de 1995, que o rodeio estava aquela bagunça, os rodeios mambembes, o então secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Chico Graziano, que foi presidente do INCRA também, ele, como secretário, ele começou a dar um norte legal, estruturando juridicamente a atividade, quando ele publicou uma portaria disciplinando os rodeios no Estado de São Paulo. Lá, o nosso imã é o EDA. Ou seja, ele pôs o EDA para fiscalizar os rodeios, porque realmente tinha muito amador fazendo o rodeio, principalmente na grande São Paulo, aqueles absurdos que aconteciam, que geravam fotos, além das montagens, dessas narrativas. Nós vivemos um momento em nosso país onde a nossa... Antigamente, se eu assistia o Jornal Nacional, você ouvia verdades. Hoje tem muita narrativa. Eu vou fazer uma analogia. Lendo outro dia sobre o que aconteceu com o Rio Negro, que as águas baixaram, isso aconteceu a mesma coisa em 1921, há 122 anos atrás. Ou seja, o planeta é cíclico. E naquela época não tinha aquecimento global, não tinha desmatamento. E, voltando lá para a portaria do Chico Graziano, olha para vocês entender a coragem política, por isso que eu tenho... Eu admiro o Douglas. Quando foi aprovado pela Assembleia Legislativa, uma lei disciplinando o rodeio, o então governador Mário Covas, Deus que o tenha, ele não quis sancionar a lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Voltou para a Assembleia. E quem sancionou foi o deputado federal Vanderlei Macris, que deve ser seu colega na Câmara dos Deputados. Enfim, porque tinha medo. agora o rodeio, alguém que vá a Barretos, na hora que o locutor fala tem mineiro na festa, vocês não acreditam a manifestação popular. O último dado nosso, já faz um tempinho, 58% de quem ia a Barretos era paulista, 23% era de Minas Gerais. Minas não tem mar, será que a alegria do mineiro, que é o rodeio, que é um gol a cada oito segundos, nunca tem zero a zero, você pode levar a família, será que querem acabar com essa paixão mineira? Agora, vamos para o lado econômico. Eu estou vendo o pessoal aí da FAENG, que é ligado à CNA. A CNA fez um trabalho, também já faz um tempinho, onde é provado que a indústria do cavalo, ela gera muito mais empregos e postos de trabalho, só para vocês terem uma, do que a indústria automobilística. Então, as pessoas, essa turma da narrativa, não conhece nada sobre o nosso meio rural. As pessoas entendem, o mundo está muito urbano, se você pegar na década de 50, 80% do brasileiro morava na roça, hoje quase 90% mora na cidade. Então, é muito comum, quando o deputado Maurício citou o caso, e ele não quis falar direitinho, mas eu sei da história. Quando a menina foi ver a vaca dando leite, por que ela pediu da caixinha? Porque a vaca, ela fez cocô. Ela pôs o biolo das tripas para fora, como diz o caipira. E, não, então, esse leite eu não quero, eu quero o leite da caixinha. Então, as pessoas pensam que vaca tem dois peitos, que usa o sutiã, que o leite não sofre esse processo biológico. É impressionante, tem criança hoje que não sabe que frango tem pena. Por quê? Qual que é o ambiente dela? É o ambiente da televisão de cachorro, de ir no açougue e ver esse frango aí. Então, gente, eu gostaria de cumprimentar o deputado Douglas Mello pela formação da Frente Parlamentar. Nós, como o deputado Diego Andrade citou, nós temos também o capitão Augusto. Recentemente foi criada a Frente Parlamentar também no Estado de São Paulo. Agora, quando a lei, eu acompanhei todo esse processo, acompanhei, fiz lobby, esclareci, conversei com o deputado, com o senador, porque não foi fácil aprovar a lei federal. Eu rodei, primeiro, a profissão de peão, existe uma lei federal. Aquela que o Guilherme citou, a 10.519, ela regula a atividade de rodeio. Ou seja, não é qualquer um que pode fazer rodeio. Tem fiscalização, tem o IMA, tem o EDA e outros escritórios de defesa animal. Os bons tratos animais, isso tem que ser em primeiro plano. Eu lembro que, para aprovar essa lei, se não tivesse o projeto CEDEM, o projeto CEDEM foi bancado por Barretos. Quem fez foram os profissionais de uma universidade oficial, que é o Nesp de Jabuticabal, que a Faculdade de Medicina Veterinária é considerada uma das melhores do nosso país. Quem capitaneou isso foi o professor Tenório. Polêmico demais. Mas se não fosse a iniciativa do professor Tenório, a lei que disciplina o rodeio não teria sido aprovada. O projeto CEDEM, ele foi publicado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária no final da década de 90. Ele, português e inglês, ele foi divulgado em todo o planeta Terra. Até hoje, não teve nenhuma manifestação contrária oficialmente. Tem as narrativas que a gente não cansa de ver aí. Então, eu penso que o Estado de Minas Gerais, que o rodeio é alegria de grande parte do povo mineiro. Então, meus parabéns, deputado, pela iniciativa, e também a todos que o apoiaram. Parabéns mesmo. Em nome do rodeio brasileiro. Interessante que o Diego citou bem, também o senhor Emílio. Nós falamos dos Estados Unidos, país que muitos brasileiros querem ter como referência em legislações. Estados Unidos tem uma peculiaridade, porque lá cada Estado pode ter uma Constituição em leis que valam, que tenham validade para cada Estado. Então, nós falamos de um país muito organizado. Os Estados Unidos, o rodeio é um dos esportes autorizados de lá. E São Paulo, sem dúvidas, a nossa referência de Estado. Senhor deputado, eu gostaria só de frisar, o Brasil detém o quarto rebanho de equídeos, primeiro Estados Unidos, segundo México, terceiro China, muita gente até não imagina, China tem de tudo, e o quarto é o Brasil. Eu gostaria de salientar, só para vocês terem uma ideia, além dos Estados Unidos, o rodeio é muito forte no Canadá. São dois países de primeiro mundo, a Austrália, existe o rodeio na China também, parte da França, parte da Itália. Isso lá é muito mais fiscalizado do que aqui. Em termos de geração, os brasileiros estão fazendo o maior sucesso nos rodeios americanos. São campeões, nós temos 11 ou 12 títulos, e vou citar só um exemplo. Kaique Pacheco foi campeão de Barretos, foi campeão da PBR. No rodeio do The America, em apenas uma noite, ele ganhou 2,1 milhões de dólares, ou seja, o cara ganhou mais de 10 milhões de reais. Num país que é primeiríssimo no mundo, onde o rodeio é respeitado. É possível você realizar rodeios sem maltratar os animais. E para isso eu gostaria de cumprimentar também, além dos trabalhos das universidades, tanto do EDA como do IMA, que eu acompanho mais de perto. Obrigado mais uma vez, senhor Emílio. Agora nós vamos ouvir o senhor Antônio Carlos Ribeiro Ferreira, proprietário da ACF do Brasil. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os meus companheiros de guerra, de batalha. É uma honra recebê-los aqui. E, Cacá, Álvaro, parabéns pela sucesso e iniciativa. Douglas, a palavra mais sábia que eu ouvi aqui hoje, e eu sempre gosto de dizer, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter ousadia para fazer a diferença e mudar a vida das pessoas. E hoje está acontecendo aqui que eu, com 38 anos realizando eventos pelas minhas Minas Gerais, confesso que jamais iria ver. Eu confesso que vai ser um divisor de águas, e olha que eu sou bom de palavras e estou sem palavras, porque é uma coisa que vai fazer, vai ser o divisor de águas. E, assim, aquilo que eu sempre falei para todo mundo, tenha coragem, lute do lado certo, não importa se é a opinião daqueles que acham ao contrário, mas esteja do lado certo, corra atrás da verdade, saiba, conheça o outro lado antes de julgar. E aqui se resume tudo nisso, sem palavras. Muito obrigado a todos. Que orgulho eu sinto hoje de usar este chapéu. Valeu, galera. Viremos agora o presidente em exercício da Federação de Rodeios do Estado de Minas Gerais, senhor Álvaro José Carneiro Júnior. Boa tarde a todos. Cumprimentando a mesa, na pessoa, deputado Douglas Mello, no início do ano, eu assisti um vídeo que correu aí as redes sociais de um deputado, até então, naquele momento, desconhecido para mim. E ele falava sobre o rodeio. Defendendo o rodeio. Eu fui pesquisar sobre quem era esse deputado. Descobri. Deputado Douglas Mello. Fiz contato com o seu gabinete. Prontamente, ele nos recebeu. E, dali em diante, iniciamos uma parceria que eu tenho certeza que vai ser bem duradoura. E a nossa caminhada tem sido muito produtiva. Através do gabinete do deputado, nós tivemos ações muito positivas para o rodeio em Minas Gerais. Tivemos uma reunião com o procurador-geral de justiça, onde, pela primeira vez, pudemos apresentar as demandas do rodeio em Minas Gerais para que não fiquemos à mercê de um certo terrorismo de ter nossos eventos cancelados à véspera do início dos seus eventos, como o Ministério Público tem feito. E isso foi muito positivo, porque foi a primeira vez que representantes do rodeio procuraram o Ministério Público. A partir daí, a nossa proximidade ficou mais próxima e o deputado começou a trabalhar num projeto de lei para regulamentar o rodeio em nosso Estado. O objetivo principal da Federação de Rodeio de Minas Gerais é lutar pelo rodeio legal, pela valorização dos competidores, a quem eu agradeço a presença maciça aqui, através dos associados, das empresas associadas, estou vendo aqui competidores, juízes, salva-vidas, madrinheiras, comentaristas, fotógrafos, todos os profissionais envolvidos aqui, mais o pessoal das provas equestres. Muito obrigado pela presença. O deputado Diego Andrade foi muito feliz no seu discurso, na questão do bem-estar animal, os bons tratos aos animais. Ele resumiu bem o que a gente anseia nos nossos eventos, o que a gente pratica nos nossos eventos. a gente luta pela defesa dos nossos animais. Os verdadeiros protetores dos animais somos nós, porque sem eles a gente não trabalha, a gente não exerce as nossas atividades. E esse trabalho custa caro, não é barato. Geramos empregos, geramos renda por onde passamos. e precisamos, deputado Douglas, do que o senhor está trabalhando para nós, segurança jurídica para desenvolver o nosso trabalho. Fico muito feliz pela sua iniciativa, faço minhas as palavras do nosso presidente Antônio Carlos, sinto muito orgulho também de estar usando um chapéu hoje, como os meus companheiros também, garanto que tenho orgulho disso, e espero sinceramente continuar trabalhando junto com o seu gabinete pela melhoria do rodeio do nosso Estado dia a dia. A federação está de portas abertas a todos e vocês podem continuar com o nosso trabalho sempre. Obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Obrigado, Álvaro, pelas suas palavras. O Álvaro também tem se transformado em um grande parceiro. A gente teve uma dificuldade para conseguir marcar a audiência pública e também a instalação da frente parlamentar, é porque o pessoal do rodeio do cavalo trabalha muito, gente. Então, a dificuldade que nós tivemos de arrumar a data é porque vocês trabalham demais. Então, teve que esperar passar aquela fase das festas. E eu volto a dizer, gente, eu vou continuar pregando e vou defender essa tese porque eu vejo na prática. Aqui nós estamos defendendo mais do que um setor econômico. A gente está defendendo uma proteção de animal que não é vista. Eu respeito todos os protetores de animais e sei da importância de cada um de vocês na sociedade. Mas eu queria também que aqueles que querem proteger os animais ou que já protegem tenham a humildade de conhecer mais o mundo do rodeio, de conhecer uma copa de marcha, conhecer um poeirão. Não estou falando nem do valor para se manter um animal, mas não tem um animal maltratado que pesa mais de 500, 600 quilos, como a gente vê. Estava aqui agora o Antônio Carlos me dizendo, qual foi o animal que foi vendido? Um touro acesso negado. Um touro acesso negado. Ele foi vendido por mais de um milhão e cem mil reais. E sabe por que foi vendido esse valor, gente? Porque foi bem cuidado. Então, é isso que a gente está chamando todo mundo para conhecer. A gente, desde o início, nós estabelecemos uma linha de trabalho. A gente não quer afrontar ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, a gente só quer fazer justiça e a gente está convidando esse pessoal para vir conhecer a Frente Parlamentar, inclusive a Frente Parlamentar. Nós já teremos agendas nos próximos dias que nós vamos agora começar a visitar eventos, visitar aras para que os deputados que assinaram essa Frente Parlamentar, todos eles fazem parte, para que a gente possa mostrar para o povo mineiro. Então, a única coisa que nós queremos a partir de hoje é mostrar a realidade. Eu faço um desafio. se depois deste tempo que nós ficarmos trabalhando, ficar comprovado que um animal de rodeio ou de um evento equestre é maltratado ou está numa situação pelo menos parecida com um animal que foi abandonado, eu serei contra o que eu hoje protejo. Não tenho medo algum de errar. Porque volto a dizer, ninguém é bem cuidado e ganha peso, ganha musculatura e mais, ganha amor pelo seu dono. Outro dia, eu até ouvia na rádio Itatiai uma entrevista e foi perguntado por alguém, o entrevistador perguntou, falou, o evento maltrata o animal? E aí, Diego, alguém do rodeio estava lá e falou que não, que o animal não era maltratado e tinha uma pessoa que era o contraponto, fazia parte do debate. Falou, não, o maltrata sim, o animal pula. Nós podemos fazer um teste para desmentir essa teoria. pode montar num boi de rodeio sem qualquer equipamento para ver se ele não vai pular. Ô Douglas, desculpe, mas eu penso que foi eu e eu participei desse debate na rádio Itatiaia. Agora, uma coisa de fundamental importância também é o trabalho que os rodeios realizam em relação, por exemplo, o Hospital de Amor de Barretos. O Hospital de Amor de Barretos, ele atendeu, eu tenho até os números de 2022, mas atendeu pacientes de 2.461 municípios do nosso Brasil. E aquela história, não é, Douglas? Se a gente só ouvir o chapéuzinho vermelho, o lobro vai ser sempre o mal. A importância de não acreditar em apenas na versão A ou na versão B. Talvez a correta que começa com a letra C. eu estava dizendo da gente chamar as pessoas para conhecer um pouco mais e é por isso que a gente tem um veterinário aqui na mesa que vai falar para a gente também. Eu estava dizendo dessa questão dos veterinários que lidam no rodeio ou nos eventos equestres, eles sempre poderem falar. Diego, eu estou impressionado com o fato, o senhor Emílio deve ter conhecimento e todos que estão aqui na mesa, o quanto aumentou o número de universitários nas faculdades de medicina veterinária. Gente, eu tenho imensa certeza do que eu vou dizer. Isso se deve ao crescimento do rodeio e também ao crescimento do movimento equestre. Se antes falavam que a gente estava preocupado só com a área econômica, não. O rodeio agora e os movimentos equestres, eles estão relacionados à educação também. Porque isso vai diretamente a uma área que hoje está estudando muito. Por quê? Estuda porque sabe que tem demanda, mas porque os animais, eles estão crescendo. Como que os animais estão sendo maltratados se cada dia eles aumentam mais? Por isso que a gente quer ouvir aqui agora o Diego Barbosa de Freitas, médico veterinário, figura muito importante aqui, viu, doutor? Então, nós agradecemos a presença do senhor. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o deputado Douglas Melo e parabenizar pela iniciativa e pela coragem, como muitos dizem aqui, e o arrojo de estar tomando essa iniciativa junto com os demais parlamentares aqui dessa Casa de Leis, com a criação da Frente Parlamentar dos Rodeios. Cumprimentar também o deputado federal, o deputado Diego, pela presença. E todos aqui, agradecer a presença de todos, vejo aqui vários colegas aqui que a gente acaba se encontrando e trabalhando não só nos eventos de Minas Gerais, mas como Minas também exporta muitos talentos para o rodeio brasileiro. E isso é muito bom estar aqui. Há pouco a gente conversava sobre a importância dos eventos de Minas Gerais como um todo para o Brasil. Como o deputado Douglas disse, meu nome é Diego, eu sou médico veterinário e atuo com animais de esporte. Atuo só em eventos de concentração animal, desde rodeios, provas equestres e vaquejadas, e principalmente voltado à questão do bem-estar e garantir a integridade física desses animais. Como bem colocado aqui pelo Guilherme, do IMA, e de antemão, isso é muito importante a presença do IMA aqui, porque, assim, no meu ponto de vista, sou RT de eventos, assino RT de eventos no estado de São Paulo e no estado do Paraná também, e é muito importante essa participação, porque nós, temos aqui outros colegas veterinários que também atuam como RT, como o Guilherme muito bem colocou, nós somos o braço do estado que está lá. Então, para que um evento aconteça, seja ele um rodeio, seja... Pode passar o slide, por favor. Seja um rodeio, seja uma prova equestre, é muito importante que tenha a presença do médico veterinário. Nós estamos aqui hoje, dia 3 de novembro de 2023, discutindo e debatendo sobre algo que nós temos, como foi citado aqui, a Lei 10.519, para se ter uma ideia, essa lei é de 2002. Então, é uma lei que já tem 21 anos, que é uma lei que regulamenta o rodeio no Brasil como um todo, porém, a gente ainda sente muito essa insegurança jurídica, esse respaldo legal, e essa frente e essa audiência pública que vem para trazer esse suporte e esse respaldo aos organizadores de evento, não somente aos organizadores de evento, mas todos nós, profissionais de rodeio, que trabalhamos diretamente com os animais, que vivemos e levamos o sustento para nossas famílias através dos eventos. Porque muito se fala de evento, algumas pessoas colocam a questão de receita pensando em questões de bilheteria, de público. Só que o que tem por trás do evento é muita gente aqui, assim como eu, que trata de suas famílias com recurso proveniente do rodeio. O papel do médico veterinário aí na legislação, ele é atinente a essa prática, a essa responsabilidade técnica do evento. A partir do momento que o organizador do evento coloca lá o pedido no IMA ou no órgão, no EDA ou na DAPAR, seja o órgão fiscalizador do Estado ali para a realização do evento, ele precisa imediatamente apresentar quem será o responsável técnico. Porque esse responsável técnico, ele está citado ali na 10.519, é obrigatoriamente a presença do médico veterinário no evento. Então, a nossa luta e a nossa briga é justamente essa, para que se faça cumprir as legislações vigentes e que se tenha realmente um médico veterinário ali cumprindo o papel, preocupado principalmente com o bem-estar dos animais. A função do médico veterinário, ela inicia desde o planejamento e o suporte ao organizador do evento. Então, isso começa muito antes, não começa no dia do evento. Ele já se envolve com o evento com muita antecedência. Pode passar, por favor. E, a partir desse momento, que o médico veterinário, credenciado pelo órgão fiscalizador, ele está ali como responsável técnico, obrigatoriamente, ele tem que se preocupar com as questões atinentes ao bem-estar animal. Porque ele, como responsável técnico, ele é o primeiro a responder legalmente por tudo que acontece ali e tudo que envolve os animais. Pensando nisso, a gente vem discutir, pode passar, por favor, o que é o bem-estar animal. E o bem-estar animal, como bem definido pelo pesquisador Donald Brum, que hoje é o pai do bem-estar animal, é uma qualidade inerente aos animais, não é algo dado a ele pelo homem. Muitas vezes a gente vê se discutir sobre essas questões de bem-estar. Isso, na prática, significa que ninguém aqui, nem eu, como médico veterinário, nem uma pessoa que se diz protetor animal ou defensor animal, ele é capaz de fornecer, de dar bem-estar a um animal. E sim, condições para que o animal se adapte melhor, que ele tenha uma habituação e um condicionamento a isso. Ou seja, quanto melhor for a condição oferecida, mais fácil vai ser a adaptação do animal. E aqui que entra o serviço do órgão fiscalizador, no caso, do Estado de Minas Gerais, do IMA, e do médico veterinário. Como bem colocou aqui o colega, em Minas, hoje, é o Estado número um em realização de eventos no Brasil. Então, você tem um número muito grande de eventos, consequentemente, você tem um número muito grande de habilitados, você tem um número muito grande de fiscalização. Para você ter uma ideia, nos eventos aqui de todos vocês, que são eventos credenciados pelo IMA, existe ali o fiscal, agropecuário, que ele vai lá, ele vai fazer um termo de fiscalização, ele vai emitir um laudo de vistoria técnica daquele evento, e isso tudo é registrado. Quem já teve a oportunidade de estar acompanhando uma fiscalização do IMA no evento, ele tem todo um protocolo, um roteiro, e, dentro desse roteiro, que é descrito pelo IMA, ele está ali pontuado várias questões relacionadas ao bem-estar animal, desde o alojamento do animal, desde as questões de infraestrutura, de curral, de alimentação desse animal, de tudo isso já está descrito. Ou seja, nós precisamos disso aqui, desse arrojo, desse empenho do deputado Douglas, para que nós tenhamos um suporte técnico, para que nós possamos trabalhar com segurança. Então, pode passar o slide, por favor. Nós temos aí três pontos ali descritos, questão da ciência, da ética e da lei. E é importantíssimo que esses três pontos entrem nesse debate aqui. É inevitável a gente incluir esses três pontos. Porque, quando a gente fala da ciência do bem-estar animal, ela considera os efeitos dos seres humanos sobre os animais, na perspectiva do animal. E, quando a gente fala de ética, ela considera as atitudes do humano para com os animais, aquilo que a gente faz. E, na legislação, como a gente já vem desde a primeira fala aqui colocando, ela considera como os seres humanos são obrigados a tratar os animais. É nas legislações que diz o que a gente precisa fazer. Não sei se todos vocês sabem, mas gostaria de colocar aqui que a Confederação Nacional de Rodeio, a Federação de Rodeio de Minas Gerais, através da Confederação Nacional de Rodeio, nós temos um regulamento de boas práticas e de bem-estar animal que ele é aprovado pelo Ministério da Agricultura, pelo MAPA, esse regulamento. E, nesse regulamento, entra a questão da legislação, que é de que forma que nós, humanos, realizadores de eventos, nós, veterinários, nós, organizadores, nós, tratadores, nós, competidores, pessoas que lidam com animais, são obrigados a estar lidando. É a portaria de 588, de 16 de abril de 2018, que regulamenta o que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reconhece o regulamento de boas práticas e de bem-estar animal da Confederação Nacional de Rodeio como apropriado para tratar os nossos animais. Se discute muito quando a gente vê em alguns debates e algumas coisas relacionadas à questão das cinco liberdades, e as cinco liberdades, ela cria expectativas que temos controle sobre tudo que passa sobre os animais. Então, ali, a questão das cinco liberdades, que já é um conceito ultrapassado, já é um conceito que eu posso dizer, ele é utópico, porque ele diz que o animal livre de fome, livre de sede, nenhum animal, ele é 100% livre de fome, livre de sede, porque nós temos momentos transitórios, pensar como humanos, tem pessoas aqui que almoçaram 10 horas, 11 horas da manhã, tem pessoas que almoçaram 1h30 da tarde. Então, você tem momentos transitórios. Então, não é tão simples assim. Por outro lado, nós trabalhamos em cima do conceito dos cinco domínios, que esses cinco domínios, sim, ele é aceitável, pode passar, por favor, e previstos, não só por nós, como Confederação Nacional de Rodeio, como as entidades ligadas, mas também pela Organização de Saúde Animal, no qual o Brasil é signatário, e esse reconhece os cinco domínios como apropriado. E aí nós trabalhamos com os indicadores com base no ambiente e os indicadores com base nos animais. E ali eu pontuo alguns pontos que a gente observa, a temperatura, espaço, higiene, água, alimentos, que tudo isso aqui, como eu disse, isso está descrito desde o fiscal agropecuário para a liberação de um evento, para que ele faça ali o seu termo de fiscalização como médico veterinário responsável técnico, vai estar descrito. e alguns indicadores com base no animal. Pode passar, por favor. Isso. Volta um slide, por gentileza. O próximo. Esse. Então, aqui nós temos a questão dos princípios de boa alimentação, de bom alojamento, boa saúde e o comportamento apropriado. E as medidas que nós temos que levar em consideração. Esse protocolo é um protocolo da Well for Quality, é um protocolo muito aplicado. nós temos vários materiais e estudos com base nesses protocolos relacionados ao bem-estar dos animais. E ali a gente descreve os critérios de bem-estar animal. Esse é seguido pelos médicos veterinários e RTs de eventos hoje que trabalham de forma séria, de forma correta, com base nesses princípios. Pode passar, por favor. Vou descrever um pouco aqui de que forma que nós, médicos veterinários, fazemos isso no evento. Isso é muito importante, a gente trazer essas informações, porque às vezes chegam informações aqui para os deputados e para o pessoal dessa Casa de Leis, para a própria assessoria dos deputados que desconhecem um pouco disso. E é muito importante isso que o deputado colocou, de estar visitando os eventos, de estar conhecendo os eventos para saber. Como o Antônio Carlos disse aqui, ele está há 38 anos realizando o evento, então acaba que entra no modo automático, ele sabe como o negócio funciona. Tem várias pessoas aqui, assim como ele, que trabalham há muitos anos com o evento. Pode passar, por gentileza. há boa alimentação. Então, os animais recebem uma dieta específica, para o seu peso, para a espécie, para a idade, porque, conforme foi dito aqui por várias pessoas, ninguém em sã consciência vai maltratar um animal, não só pelo seu valor financeiro, mas sim pelo valor sentimental. Porque, gente, eu sou médico veterinário, trabalho só com animal de esporte, o animal de esporte, ele não se paga, o animal de esporte, de forma nenhuma, ele se paga. É um dinheiro que não tem, assim, eu costumo brincar com alguns clientes, meu roubo mais caro do mundo, não tem lógica. Então, assim, é um investimento muito alto. E ações humanas positivas, ele gera resultado positivo, da mesma forma que ações humanas negativas vai gerar um resultado negativo, deputado. Então, o cara vai fazer um investimento muito alto, comprar um animal, se ele tratar esse animal mal, ele vai responder negativamente, conforme, e é verdade dizer que se ele trata o animal de forma correta, esse animal vai responder positivamente. Porque volta naquela questão de condicionamento e habituação. Animais de esporte, animais de rodeio, eles são animais criados desde o seu nascimento e direcionados para essa prática. Pode passar, por favor. A alimentação é com a dieta formulada, como eu disse, para manter a saúde dos animais. Aqui nós temos alimentação de touros de rodeio, bezerros de laço, essas fotos são minhas de arquivo pessoal, que foi utilizado em eventos, os animais de laço com o protetor de chifre e os touros de rodeio recebendo a alimentação. Pode passar, por favor. Aqui, alojamento dos animais de rodeio também, num evento que eu atendi, falando sobre a questão do bom alojamento, com o intuito de assegurar não só a sanidade dos animais, porque a questão sanitária, o médico veterinário que está lá, que vai receber, ele vai conferir GTA, ele vai conferir exames, vai conferir toda essa documentação, mas vai muito além disso. Até pouco tempo atrás, no início lá dos anos 2000, quando surgiu essa legislação pertinente, os veterinários que atendiam eventos, ele ia no evento para agregar renda. Então, ele chegava lá, ele pegava as GTAs, conferia, conferia, exame e ia embora. Hoje, não, o veterinário fica no evento, ele atende o evento de forma integral. Pode passar, por favor. Aqui, mais algumas fotos de os animais alojados em eventos. Pode passar, por gentileza. Aqui são os animais de prova, cavalos também, sendo atendidos aqui com um bom alojamento, atendendo os princípios. A questão da boa saúde. Nós temos alguns trabalhos que tratam sobre a questão da saúde dos animais. Então, foi nesse trabalho de 2018, que foi concluído que os animais, através da mensuração de cortisol e avaliação do leucograma, que os touros de rodeio que desempenharam a sua função, não causam alteração no metabolismo. Ou seja, conforme muito bem colocado pelo KK, um divisor de águas que nós tivemos foi o projeto CEDEM, nos anos 2000, do professor Tenório e com o seu time da Unesp. Porque esses animais, conforme descrito no trabalho, os touros, mesmo com o CEDEM, após esses animais serem soltos nas vacas, eles cobriram as vacas e se alimentaram. Ou seja, animal nenhum com dor, ele monta nas fêmeas, muito menos se alimenta. Assim como o ser humano. Quem está com dor não vai ter atividade nenhuma. Naquelas fotos anteriores ali que foi colocada, muita gente vê os animais no fundo, nos corrais de espera ou nos corrais de descanso, animais ruminando. O bovino só rumina se ele tiver segurança, se ele estiver tranquilo. Senão ele não vai ter essa prática. Pode passar, por gentileza. Aqui as avaliações de boa saúde dos animais nos eventos, desde cavalo de vaquejada, também como os bezerros de laço. Algumas ações que são desenvolvidas durante os eventos, de fisioterapia para a reabilitação e preparação de animais, com touros de rodeio nas propriedades. Aqui o trabalho também de fisioterapia que a gente faz para que os veterinários atuam na reabilitação e preparação dos animais, assim como os humanos, são animais atletas. São criados e desenvolvidos para essa atividade. Se esses animais não fossem atletas, eles já teriam morrido há muito tempo. São animais com 5, 6, 8 anos, que se ele não fosse atleta, com 24 meses, eles já teriam ido para o açougue. Doutor, eu queria que o senhor fizesse para a gente uma análise, qual o tempo de vida em média de um animal fora do rodeio e aquele animal que vai para o rodeio? Deputado, hoje nós temos algumas criações de animais precoces, que esses animais estão indo para o abate com 16 meses, com 15 meses, 18 meses. Normalmente, comum, animais com 24 meses, ou seja, com 2 anos, 2 anos e meio, esses animais vão para o abate, esses animais de criação. Quanto que um touro de rodeio, ele vai iniciar na atividade profissional de rodeio aos 4 anos. E aí ele vai se estender, tem animais com 8, com 10, com 12 anos. Terminando isso, essa atividade esportiva do animal, os animais seguem para a reprodução. Esses animais vão para a coleta de sêmen, esses animais vão para as centrais de reprodução, os touros de rodeio. Hoje nós temos veterinários no Brasil e vários colegas, como o deputado muito bem colocou, aumentou muito o número de estudantes de veterinária pensando em trabalhar com animais de esporte. Hoje eu posso citar vários veterinários aqui que trabalham só com reprodução de animais atletas. Então, esses animais, depois de aposentados para as atividades como profissional, depois de 10 anos, eles vão para a reprodução, onde vai ser coletado sêmen, congelado e dando sequência. Porque essa característica transmite. Então, nós temos um número muito grande hoje já no Brasil de animais provenientes de genética. No cutiano é um exemplo muito claro disso. Vários animais hoje teve essa revolução muito grande no cutiano por conta desse melhoramento genético. Os Estados Unidos já fazem isso muito bem há 50 anos. Então, todos os touros hoje que pulam nos Estados Unidos são filhos, netos, bisnetos de touro, de pulo e filhos de fêmea que são filhas de touro, de pulo. Ou seja, só concluindo esse raciocínio, deputado, já desmistifica outro fato, que se esse animal que passou por 4, 5 anos de competição, o sedem, lesionasse ou criasse algum tipo de lesão no sistema reprodutivo desse animal, ele não produziria. Então, é comprovado que animais aposentados vão para a reprodução e transmitem essa característica para os seus filhos e netos e bisnetos. Porque existe um ponto contraditório que diz que pulo é habilidade e que habilidade não se transmite. E, por outro lado, o que a gente faz? A gente aumenta a probabilidade. Então, é muito mais fácil um filho de um touro de pulo, de um cavalo de pulo, ele desempenhar esse pulo, desde que criado nas condições, no ambiente correto e que proporcione isso a ele, do que um animal comum, digamos assim, um animal tirado do pasto. Então, a gente avança muito com essa questão de melhoramento genético. Então, o animal, se ele não fosse de rodeio, com dois anos, ele já teria ido para o açougue. Então, graças ao rodeio, esses animais vivem por muitos e muitos anos e morrem de velho lá no pasto das propriedades. Ô, Diego, só para complementar, eu sou mais antigo de vocês aqui, logicamente, eu conheço um pouco mais. Na vaquejada, tem um cavalo, ele morreu roxão, ele viveu quase 30 anos. No rodeio, tem um animal panter, o cavalo inteiro, também morreu com 30 anos. Enfim, se esses animais não fossem bem tratados, jamais eles atingiriam essa era, essa idade. Com certeza, Cacá, muito bem colocado. Nós temos hoje vários animais com a idade, digamos, avançada e com alto índice de rendimento. Isso só reflete o cuidado. Se o animal não for bem tratado e ele não receber os cuidados, muito dificilmente ele vai seguir desempenhando a sua função. Voltando ao assunto de comportamento, o comportamento natural é definido pelo que o animal tende a realizar de forma livre e que traz prazer. Como eu disse agora há pouco, o animal só rumina, no caso do bovino, se ele estiver sentindo tranquilo, se ele estiver em uma área de conforto, em um ambiente onde ele sente segurança. Se não, de forma nenhuma, ele vai estar realizando esse comportamento. Pode passar, por favor. comportamento apropriado, a boa interação com os humanos. Antigamente, se discutia muito que um touro de rodeio, um cavalo de rodeio tinha que ser um animal agressivo, um animal bravo, um animal redomão. Isso não é realidade. Esse equino aqui, da foto da esquerda, infelizmente, ele faleceu recentemente por um acidente ofítico na propriedade. É um cavalo do nome de Fantástico. Nesse mesmo dia aqui, esse cavalo, ele proporcionou uma nota de 46, que é de 0 a 50 individual. Esse cavalo pulava muito e era um cavalo extremamente dócil. Veio a falecer. Esse touro é um touro extremamente pulador também, extremamente dócil. Aqui eu coloquei duas fotos, mas se eu puder colocar uns 100 animais aqui como exemplo de animais que são dóceis e têm um convívio. E é extremamente interessante, a gente recomenda que seja dessa forma, para que o animal, pela própria segurança do animal, é muito mais fácil lidar com o animal dócil do que com o animal extremamente arredio. Isso demonstra que o comportamento do animal é apropriado. Ele expressa os comportamentos naturais. São touros. No rodeio, a gente não tem animal bovino castrado, são só animais inteiros. Então, são animais territorialistas. E isso ele demonstra nas atividades. Então, não tem como, em sã consciência, eu, como médico veterinário, que estudo sobre o bem-estar dos animais e dizer que um animal desse aqui está maltratado. Esse touro aqui da direita, esse touro aqui, nessa foto aqui, ele deveria ter uns 10 anos de rodeio, uns 8 anos de rodeio, no mínimo, esse canastro aqui. Entendeu? O café é outro touro já erado também, entendeu? Então, são touros extremamente bem cuidados. Pode passar, por favor. Outro ponto, que aqui eu trago uma mensagem aos criadores, nós temos aqui Juscelino, vários outros aí, Luana, pessoal que cria cavalos e cria touros e o pessoal das provas também, sobre a importância do enriquecimento ambiental. Isso é uma coisa nova que a gente vem discutindo e eu gostaria de trazer para vocês aqui, evitando os comportamentos estereotipados nos animais. Pode passar, por gentileza. Nós temos aqui um touro de rodeio, isso é coisa simples, que a gente recomenda. Nas áreas de descanso, nos currais de descanso dos animais, um caminhão de terra traz um benefício tão grande para o animal, porque o animal, a gente tem lá nos Estados Unidos, nos eventos, inclusive agora na final, eles formam os currais, depois na ponta eles montam um curral bem grande, com bastante terra, para os touros ficarem lá se desestressando ali e curtindo esse momento. Então, esse enriquecimento ambiental é muito bom. Isso surgiu nos animais silvestres, lá nos zoológicos, e vem trazendo para, foi para os pets, hoje a gente já tem muita coisa para os animais de produção. vaca de leite, o pessoal colocava escovas, escovões para as vacas estarem se coçando ali, e para os touros isso é muito importante. Pode passar, por favor. Os cavalos, nós temos essas de olibolos aqui, essas bolas, quem já viu um cavalo brincando com isso aqui, parece uma criança. Agora, nesse período de calor, a gente recomenda, o pessoal faz nas provas, tem feito bastante lá na nossa região, os picolés aqui com frutas e coisas que os cavalos gostam e colocam o cavalo, é muito bom isso aqui, para os cavalos de prova, é algo que ele interte e ficam bastante felizes com isso. Pode passar, por favor. Para finalizar, gostaria de trazer uma mensagem aqui a todos os organizadores de evento, principalmente aos deputados aqui da mesa, aos colegas aqui presentes, colegas médicos veterinários que atuam com o evento, que a importância da gente reafirmar que aqueles eventos que acontecem de forma clandestina, aqueles eventos que estão ali acontecendo ao arrepio da lei, esses devem, cada vez sim, ser mais fiscalizados e, quando necessários, coibidos pelo Estado e pelos órgãos competentes. Nós temos aqui a presença do IMA, como eu disse no começo, reitero, é muito importante. Eu, como médico veterinário RT de eventos, fico muito contente, muito feliz de estar participando de uma audiência pública com a presença de um órgão tão importante que é o Instituto Mineiro. Então, isso aqui é extremamente importante, que nós, que fazemos a coisa certa, que nós, que trabalhamos da forma correta, possamos estar coibindo e buscando os órgãos de fiscalização, apresentando essas demandas aos órgãos de fiscalização. Nós temos aqui o Álvaro, o Antônio Carlos, na representação da Federação. A Federação tem feito um trabalho fantástico e preocupado demais com essas questões. Como eu conversava agora há pouco, antes da audiência, com alguns organizadores de eventos, nós não podemos colocar na mesma balança, medir na mesma régua aquelas pessoas que fazem um evento daquela forma, lá de 1998, que a gente discutia aqui, com as pessoas que fazem agora. Como bem colocado pelo Antônio Carlos, as pessoas usam imagens daqueles eventos que aconteciam na década de 1980 para usar isso hoje, para agredir e atacar os eventos que são realizados de forma profissional hoje. Nós temos algumas coisas, às vezes eu recebo alguns processos de alguns eventos para analisar, deputado, com fotos do México, coisas que acontecem nos Estados Unidos, algumas atividades que nem são realizadas no Brasil, que são encaminhadas para o Ministério Público, que o Ministério Público analisa ali e interrompe um evento e cancela a liberação de um evento com base em algo que não é feito aqui no Brasil ou que foi feito há 200 anos atrás. Então, as coisas evoluíram. Nós temos aqui vários médicos veterinários que atuam em eventos, as pessoas preocupadas com isso. E que os eventos credenciados pela Federação, os eventos que acontecem com base na Senar, esses, sim, que são fiscalizados, que são supervisionados, que são licenciados e liberados pelo IMA, esses devem ser respaldados e resguardados. Mais uma vez, gostaria de parabenizar na pessoa do deputado Douglas Mello pela importância dessa audiência pública. Estão aqui meus contatos, estou à disposição. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, estou à disposição para a gente estar conversando. Obrigado, doutor. Lembrando que, ao final da audiência pública, nós vamos enviar a ata dessa audiência pública para o Ministério Público, para todos os órgãos. Eu fico muito tranquilo tanto ao ouvir o IMA, quando a gente ouve também o nosso veterinário, porque nós não estamos aqui simplesmente defendendo um lado que parece ser só nosso. A gente está defendendo o lado dos animais. e pelas imagens ali nós tivemos isso claramente. Por isso que é muito importante para que todos os protetores, as pessoas que têm realmente o interesse de ver como os animais, eles ficam no rodeio, para que essas pessoas também se aproximem mais da gente. Nós voltamos a dizer, gente, nós não queremos trabalhar sozinhos. Né, Álvaro? Desde o início nós falamos isso. A frente parlamentar não está sendo criada para afrontar, para confrontar ninguém. Nós queremos organizar, mostrar que aqueles eventos sérios têm que acontecer e não temos dúvidas de que se o animal não estiver em um evento organizado, esse animal, infelizmente, ele vai estar realmente sofrendo maus-tratos. Com a gente, não. Porque nós também amamos o animal tanto como aqueles que são os protetores de animais. Por isso que a gente quer, nessa oportunidade, agradecer aqui o doutor Diego pelo seu esclarecimento. Agora a gente quer ouvir o lado de quem faz evento. Nós falamos aqui em 90% da audiência pública do quanto o animal ele é bem cuidado, do zelo que acontece nesses eventos. Pela primeira vez a gente vai falar aqui da área econômica. Então, essa é a prova, Luciano, que existe aqui uma preocupação muito maior, deputado Diego, com a proteção do que simplesmente com o ganho econômico. Eu vou falar com vocês, eu tenho um cavalo, só que eu vou em cavalgada com ele. Meu menino tem um, minha esposa tem outro. vou te contar, viu? Não tem mensalidade escola, não tem documento de carro, eu não sei o que ele anda comendo, não, viu? Porque cada mês que passa e está forte, viu? Então, vamos ouvir o Luciano da Silva Serrano, representante da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. Aqui eu quero agradecer a todos que estão presentes. Gente, e daqui a pouco nós vamos, daqui mais duas participações, nós já vamos ouvir as pessoas que se inscreveram. Eu peço a quem deseja falar para se inscrever, porque daqui a pouco a gente já abre o espaço para que vocês possam falar para o povo mineiro. Luciano, a palavra com você. Antes, porém, desculpe mais uma vez, eu gosto de falar, basicamente perceptível. Alguém indo para o lado do aeroporto de Confins, onde eu estou preocupado que o meu motorista que combinou comigo, ele não está me respondendo. Mas ele pediu para você ir lá? Então, meu voo é R$ 19,50. Se for possível, eu estou preocupado, eu não tenho noção de tempo que gasta. Então, obrigado. Tudo bem, gente? Boa tarde a todos. Eu, como profissional de rodeio que fui durante 15 anos da minha vida, como locutor, tive presente nas arenas, estar aqui alguns dos meus companheiros. É uma felicidade revê-los. Já estamos aí há 10 anos fora das arenas. Agradeço demais a vocês. E hoje aqui, agradecer primeiramente ao Douglas, ao deputado Douglas, por essa iniciativa, por esse trabalho. E a todos os deputados que assinaram e que estão juntos nessa empreitada. Diego, muito obrigado também. Obrigado por tudo. e a gente quer falar um pouquinho para vocês e dizer da importância. O Douglas citou agora a parte econômica. Todo mundo aqui que vive e sobrevive dos rodeios, dos eventos sequestras e outros eventos em geral, a gente sabe o quanto foi difícil passar o período que passamos da pandemia sem poder trabalhar. O quanto isso foi prejudicial para tanta gente. Nós da Abrap conseguimos, estava falando com o Diego aqui agora, conseguimos trabalhar muito em Brasília para aprovar o PERS, que é uma lei que veio para dar o incentivo e ajudar todo o setor de eventos e os rodeios, inclusive, está presente, está participando disso, está junto. Agora, nós tivemos uma batalha gigantesca em Brasília, essa semana passada, no Senado Federal, para podermos incluir o setor de eventos dentro da alíquota diferenciada da nova carga tributária que nós vamos ter no país, dos novos tributos. A Câmara Federal nos ajudou, inseriu parte lá dos eventos e conseguimos, dentro do Senado, agora, inserir também a parte dos eventos em geral. Isso é muito importante para nós, porque no interior, principalmente, fomentamos muito a economia local. nós temos dados hoje, inclusive, para você ter uma ideia, tem um dado aqui do Mineirão, por exemplo, aí citando eventos em geral, e o interior é muito disso. O Mineirão, para cada um real gasto dentro do estádio, são gastos três reais lá de fora do estádio. Então, o quanto isso movimenta a economia? E, numa cidade do interior, um rodeio, por exemplo, o quanto que ele fomenta e o quanto ele movimenta a economia da cidade. Ano a ano, as pessoas esperam, o ano inteiro para chegar à festa. E não só o rodeio, a sequência disso tem outros eventos, cavalgadas, tem outros eventos, inclusive, muito tradicionais, e que movimentam bastante a economia das cidades pequenas e também das grandes cidades. Então, a importância de estarmos aqui com essa iniciativa do Douglas e dos demais deputados, mas, sobretudo, do Douglas, para criar essa frente parlamentar, para fazer esse trabalho, principalmente diante do que o Cacá já relatou, de que o Álvaro relatou aqui, de outros falaram, sobre sempre como vêm sendo algumas forças, e baseado em narrativas, Cacá, vêm para tentar prejudicar o nosso esporte, os nossos eventos, os nossos rodeios. A importância, Douglas, dessa iniciativa também é para blindar os eventos dessas iniciativas que são, muitas das vezes, sem base nenhuma. as vezes, como você citou no começo, alguém vai lá, vai em um promotor, vai no Ministério Público, uma associação A ou B qualquer, não tem nenhuma representatividade mesmo, mas isso acaba, na véspera do evento ali, pedindo a suspensão, enfim, talvez até o cancelamento. Então, é importante isso aqui até para blindar e para criar segurança jurídica. Parabéns, muito obrigado em nome de todos os profissionais desse esporte, todos os profissionais que vivem e batalham nos esportes que envolvam animais. A gente sabe o quanto é bem cuidado, isso já foi mais do que falado, e eu quero aqui só trazer esse dado econômico para dizer o quanto movimenta a economia, seja local, regional, o quanto os eventos fazem parte da economia das cidades. E ali tem muitas famílias, gente, que vivem e sobrevivem através dos eventos. Tem cases, inclusive, de pessoas de, às vezes, de restaurantes, às vezes, de barraquinhas, às vezes, pessoas de vendas, em geral, nas cidades, que praticamente um evento sustenta ela três, quatro, cinco meses depois. Aquilo que ela ganha no evento faz um sustento longo. Então, é muito importante, agradeço mais uma vez, parabenizo a todos que vêm, que estão presentes aqui, que estão lutando, batalhando, um dia a dia. Me coloco à disposição, a ABRAP, Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, está à disposição. Lá nós temos uma vertical de rodeio, para também trabalhar e também fomentar e ajudar a todos. E agradecer, e contem conosco, e eu conto com vocês também aí, nessa jornada. Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Obrigado, Luciano Serrano, pela sua presença. Nós ouviremos agora o último membro da mesa e depois nós já passaremos a ouvir os nossos convidados, aqueles que se inscreveram. A gente ouve, então, Weber Bernardes de Andrade, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Uma palavra muito importante também aqui na mesa, porque estamos ouvindo um representante direto aqui do Estado. Obrigado, deputado. Queria, em seu nome, saudar a mesa aqui, já nominada, para ser direto. Saudar meu amigo, também diretor da nossa federação, o Renato. Equivale um destaque, eu queria, ano passado, nós fomos surpreendidos por uma proibição dos rodeios em Minas Gerais, não sei se vocês lembram, e Renato foi o nosso advogado que foi lá para defender, para a gente liberar os rodeios. Então, acho que essa mesa aqui é o momento mais importante onde a gente pode convergir aqui as ideias. Está aqui a voz da experiência, nosso CACA, Assembleia Legislativa, a Casa do Povo Mineiro, o governo aqui, representado pelo Instituto Mineiro, ali, através do Guilherme, uma pessoa muito competente. E eu tenho certeza que, juntos aqui, nessa troca de ideia, a gente pode conversar, convergir as ideias, mas, ao mesmo tempo, também atualizar a legislação. Não é isso, Guilherme? Dentro daquilo que for possível. E a Assembleia, eu acho que traz esse assunto num momento muito importante para a gente, de fato, dar uma resposta. porque eu sou presidente do Sindicato Rural de Nova Ponte. Tem 22 anos que eu faço rodeio lá no sindicato. Conheço vários dos amigos que aqui estão. A gente já passou muita dificuldade junto. E nós sabemos como é feito os rodeios. Nós criamos lá, recentemente, a maior prova equestre, que é o Tim Penny, lá em Nova Ponte. Ela cresceu tanto, Cacá, que agora você ganhou ela. Ela foi para Barretos. Nós criamos lá o Grande Slam, que é a maior prova equestre de Tim Penny, talvez, do Brasil. Em Minas Gerais, eu tenho certeza que foi a maior. Então, lá nós temos uma clínica veterinária com três profissionais, três médicos veterinários o tempo todo para apoiar, para ajudar, para cuidar dos animais. Então, essa narrativa, como muito bem disse os nossos companheiros aqui, ela não pode nos atingir. Então, a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, junto com os nossos sindicatos de produtor rural, que são os maiores realizadores de eventos, de exposições, eu duvido que tenha nos nossos municípios uma festa, uma exposição que seja a maior festa, que seja a mais importante das nossas cidades. Não tem quermesse, não tem carnaval, não tem nada que é melhor que uma exposição agropecuária. Então, nós precisamos juntar força, precisamos estar unidos, junto com a Assembleia Legislativa, junto com o governo, com as pessoas que têm responsabilidade para ajudar a construir cada vez mais um rodeio de qualidade, mas, ao mesmo tempo, cuidando dos nossos animais, que é o que a gente sempre soube fazer, tanto os nossos empresários, como os nossos sindicatos rurais, guiados pelos nossos médicos veterinários. Então, cuidem, contem sempre com o sistema FAENG-SENAR e também os nossos sindicatos de produtores rurais. Estamos juntos com vocês. Um forte abraço e Deus abençoe. Deputado, deputado, se me permite uma parte? Sim, Álvaro. Gostaria, em nome da Federação de Rodeio de Minas Gerais, em nome da diretoria e todos os associados, agradecer a FAENG, a pessoa do EBER, estendo nossos agradecimentos a toda a diretoria, porque, graças à FAENG, que foi fundamental a participação da FAENG no ano passado, quando os rodeios foram proibidos aqui em Minas Gerais, graças à FAENG, que teve uma decisão, foi um apoio significativo. Foi o Renato que estava lá. O doutor Renato Laguardia, através do Juscelino Amaral, que está sentado aqui na primeira fila, por intermédio do Juscelino Amaral também, nós conseguimos reverter aquela situação. Então, o Rodeio de Minas Gerais agradece, tem uma dívida de gratidão com a FAENG. Nosso muito obrigado. Ô Douglas, eu vou lembrando das coisas, eu preciso te municiar. Ô, seu Cacá, o senhor fica à vontade, a audiência pública aqui é para falar mesmo. Eu acho que nós, do Rodeio... Eu sou o mais experiente aqui, eu vou lembrando de números. Teve um ano que o número de ingressos do futebol no país era de 14 milhões. O Rodeio era de 24 milhões. Só para ter uma ideia, porque os dois grandes problemas das empresas, o que é? Produtividade e comunicação. Nós, do Rodeio, dos Rodeios, nós falhamos na comunicação, e nós não temos o respaldo da grande mídia. Isso aí também nos atrapalha muito, porque esses números, esses exemplos, essas comparações impactam em muito a favor do Rodeio, mas, às vezes, nós não temos espaço para divulgar. É verdade, o senhor Cacá. E eu estava dizendo para o senhor, o senhor fica à vontade, aqui o espaço, gente, é da gente realmente falar, esclarecer. Eu dizia isso para o Álvaro, que, às vezes, o Rodeio, ele parece um elefante no circo. Se ele soubesse a força que ele tem, ele não estaria ali. É que a gente tem uma força muito grande, mas só que essa força, eu não estou dizendo da gente economicamente, eu estou dizendo é de mostrar o quanto que o Rodeio movimenta de emprego, o quanto de gente que está tendo comida na sua mesa, graças a eventos não só do Rodeio, mas os eventos do cavalo. Nós somos os únicos consumidores do Brasil que a gente fica um dia todo olhando animal rodando na pista, gente. E a gente fica ali no sol sem se importar, não é verdade, Ito? E ninguém, às vezes, tem essa noção. E eu acho que, quando a gente fala de se unir, nós só queremos a verdade. A gente não quer nada além disso. Nós não queremos forçar a barra, nós não queremos criar uma legislação que não exista, a gente não quer mudar uma legislação, transformar o que é ilegal em algo legal, mas a gente tem que mostrar a verdade. E o que nós queremos que o Ministério Público saiba, que o Judiciário saiba, é isso que o doutor Diego ali disse, a verdade sobre os animais, como que aqueles animais, eles estão sendo cuidados nos eventos. Eu tenho muito medo no Brasil, gente, é de quem atira a pedra e a hora que o telhado cai, sai correndo. Eu vou dar a vocês um exemplo do que aconteceu aqui em Pedro Leopoldo. A Heine, que estava prestes a se instalar em Pedro Leopoldo, entraram com uma ação, a Heine, que foi embora, e aí? O Ratinho, que é de Pedro Leopoldo, o Ítalo, que é de Matosinhos, Sir Dirley, a gente se pergunta, né? E agora, Pedro Leopoldo perdeu o quanto de arrecadação por mês porque alguém entrou com uma ação dizendo que a Heine que não poderia se instalar lá. Gente, a cultura, a história tem que ser mantidas. Mas o mais impressionante, a Heine, quem viu que a insegurança jurídica era tão grande que mesmo ela mostrando que ela estava longe do local perfurado, do local da caverna, ela preferiu ir embora. Aí o medo que eu tenho é deles quebrarem o vidro e depois todo mundo estiver desempregado, pergunta se quem jogou a pedra aparece. Aí a responsabilidade é dos governos. Não, deixa que alguém vai resolver, vão criar uma nova forma de renda. Muitos meninos que trabalham no rodeio, que trabalham casqueando animal, muitos meninos que trabalham limpando baia, eles não estão vendendo droga porque estão lá dentro, gente. Às vezes o pai e a mãe não têm emprego e eles estão lá limpando a baia com toda a dignidade é porque um dono de aras foi lá e ofereceu emprego para ele. Mas aí alguém que está de longe da realidade, porque essa não é a realidade do Brasil. Falar que no Brasil está sobrando emprego a ponto de você querer entrar com uma ação e impedir um evento que no mínimo tem 150 pessoas trabalhando, essa não é a realidade. Por isso que eu tenho muito medo. O Brasil, infelizmente, tudo aqui agora virou bandeira ideológica. Só que uma coisa que eu quero deixar clara é que aqui a gente não está discutindo bandeira ideológica, não. Nós estamos discutindo setores que geram emprego, que têm o envolvimento de animais, mas animais que são bem cuidados. que é isso também no Brasil, sabe? Às vezes, tira a paciência da gente. Ah, porque você é de partido A, você é de partido B. Não, gente, a gente é do partido aqui que está gerando emprego, a gente é do partido que está cuidando dos animais e nada mais do que isso. A gente não quer brigar com ninguém, mas eu acho que a frente parlamentar está deixando um recado para o Estado de Minas Gerais. A gente também não vai ser mais bobo e ficar calado enquanto um monte de gente vai para a rede social contra mentira e a gente fica calado. Nós temos que ter coragem de fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A gente tem que ter coragem, Diego, de mostrar que se a legislação está ruim, então vamos melhorar. Se tem gente que está maltratando, então vamos tirar. Agora, não pode ter uma decisão que impede num Estado com quase 22 milhões de mineiros, 853 cidades, simplesmente, não, isso aqui, gente, é uma decisão agora não pode mais ter. Que loucura é essa, gente? Alguém bate um carro em alta velocidade, alguém vai lá e proíbe os carros de circularem. Eu acho um absurdo e com todo o respeito as cidades que estão proibindo de ter cavalgada. Não cabe, em minha opinião, uma lei municipal para dizer se a pessoa pode ou não andar a cavalo e isso fere o direito de ir e vir. E tem acontecido isso. Então, eu queria deixar esse recado volto a dizer, quem joga a pedra na hora que o vidro cai e some na hora que o telhado cai, aí está cheio. Mas, gente, para pôr a cara e estar disposto realmente a gerar emprego, a cuidar de quem está precisando, eu estou vendo pouco. A gente quer... Obrigado. Primeiro inscrito, então, agradeço a todas as autoridades aqui presentes. Primeiro inscrito, Wesley Santos, assessor parlamentar. é o deputado Douglas, a você, aos demais parlamentares, a todos aqui da casa. Gente, boa tarde. Muito pertinente, pertinente, sou jornalista, advogado e fiz eventos durante 16 anos da minha vida. A empresa chamava-se WS Market, fazia aqui em Minas Gerais Rodeios, com a gente Dani Barbosa, quem é do meio aí lembra, o conhece. Mas tudo que foi dito aqui foi de extrema importância e o deputado Douglas foi um guerreiro e está sendo de trazer essa luta aqui à frente do nosso Estado. Mas algo faltou aqui até o momento. Porque o Rodeio também, como vocês estão com os chapéus, tem a fé. E para o Estado inteiro que está nos vendo, pois a TV Assembleia transmite ao vivo, para você que acompanha, vocês vão ver agora aqui esses homens de chapéu, até aqueles que não estão de chapéu, o Cacá que está ali agora de pé se despedindo, a devoção, o Rodeio também e a fé. Então nós vamos aqui tirar e vamos mostrar para vocês que estão acompanhando em casa, só de tirar essa imagem, vocês vão ver esses homens já aqui, retirando os seus chapéus e mostrando que a Nossa Senhora de Aparecida também está lado a lado com todos esses homens que lutam e trabalham pelo Rodeio Brasileiro, que é a nossa padroeira. Então que a Nossa Senhora possa continuar abençoando o senhor, deputado, e os demais parlamentares e a todos desse mundo das exposições do pecuário, do mundo do agro e do mundo dos Rodeios que movimenta bilhões no nosso Brasil ano a ano. Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Amém. Quero registrar a presença do presidente da Câmara de Santa Rita do Sapucaí, vereador Galinho também, vereador Dito Pistola, obrigado pela presença. Quero cumprimentar mais uma vez e convidar para a mesa, compor a mesa o prefeito de Jabuticatuba, Zé Nimar, para ficar aqui conosco. e agora nós ouviremos Luana Santos, ela é do Aras, CTE Mundial de Jabuticatubas. Oi, gente, boa tarde. Quero agradecer ao Douglas Melo por estar lutando pelos nossos direitos. Eu, como dona e proprietária do CTE Mundial, que vivemos no mundo do agro, sabemos o quanto é importante essa causa para nós, porque geramos empregos, igual o meu pai, é prova viva disso, viemos do pouco e hoje, graças a Deus, estamos crescendo. Coloquei algumas fotos também, nós que estamos no mundo do rodeio, hoje eu posso falar da Cia 2, irmão, que estou fazendo parte dela, nós estamos trazendo, gente, sempre melhoria para os nossos animais, meu animal, graças a Deus, sempre tento tratar dele da melhor forma, com alfafa, fino, do bom e do melhor, nós que somos do agro, às vezes tratamos melhor dos nossos animais do que nós mesmos e quero agradecer a você, é uma coisa maravilhosa você estar fazendo por nós, a família do CTE Mundial está em peso te apoiando, tenho certeza que é sucesso e você pode ter certeza que nós do mundo do agro que vivemos disso, eu, como representante das mulheres do agro da minha cidade, de Jabotigatubas, estamos em peso nessa com você, porque isso gera muito emprego, gera emprego para mim, hoje eu sou amazonas, madrinheira de rodeio, professora de equitação, tenho o meu centro de treinamento onde temos 50 animais confinados que estão comendo, como que eu posso falar, do bom e do melhor, comendo até melhor que eu e aqui, parabéns, todos que estão aqui são assim, como que eu posso falar, não tenho palavras bonitas para poder falar igual vocês têm, só tenho que falar que já é sucesso porque nós temos que abraçar essa causa, nós vivemos no mundo do rodeio, rodamos o mundo todo, então parabéns, já é um sucesso. muito obrigado. Obrigado, Luana. Obrigado. Viremos agora Ítalo Borges, vereador de Matosinhos. Boa tarde a todos, pessoal, boa tarde, muito especial aqui para o meu amigo e deputado Douglas Mello, obrigado pelo convite e pela iniciativa, ele me apresentou aqui, pessoal, como vereador, como vereador, mas eu também sou veterinário, tenho CTE também, igual a nossa amiga que acabou de falar de buscar tudo, mas eu tenho um centro de treinamento para cavalos em Matosinhos, que é o CTE Hotel da Mata e lá a gente organiza também vários eventos da parte de cavalo, a gente também é apaixonado pelo rodeio, vem dessa cultura, mas onde eu e minhas famílias encaixamos ali foi nos eventos de cavalo. Uma das coisas que mais chamou a minha atenção e que fica registrada aqui, quando o senhor falou, deputado, sobre a segurança jurídica, o pessoal do rodeio de Pedro Leopoldo teve que ir embora agora para até poder dar carona para o Cacá, mas nas vésperas do rodeio de Pedro Leopoldo, é um rodeio de duas semanas, na segunda semana ia ter o evento de três tambores, veio uma liminar querendo, querendo não, proibindo que acontecesse ali as provas de três tambores no rodeio de Pedro Leopoldo, que é um dos maiores do Estado. Isso é muito triste quando acontece, ainda bem que teve força política, conseguiu reverter e aconteceu, mas como que fica nós, produtores de eventos, organizadores de eventos, no meio dessa bagunça que hoje em dia você não sabe mais se você está certo ou se está errado. A gente que vive, a gente sabe que está certo, mas a insegurança é o que às vezes faz com que muitos investidores não investam mais. Então, a gente ficou muito agradecido com essa força parlamentar aqui agora, a presença do Diego também foi muito importante, que eu tenho certeza que ele já tem feito isso, mas vai levar, vai mostrar essa força aqui agora lá no Congresso Nacional e é o que a gente pede. Como veterinário, pessoal, tudo que foi falado aqui eu posso atestar como verdade. A qualidade de vida dos animais que estão ali em eventos é muito maior, é muito melhor e a prova disso é a longevidade. O animal hoje que participa de eventos ele vive mais que o animal que está solto a pasto, que talvez não tenha acesso aos cuidados, aos medicamentos, ao olhar diário dia a dia do proprietário. O pessoal fala que é o dono do boi que engorda, o olho do dono que engorda o boi. Então, esses animais à disposição estão sempre ali debaixo do olho do proprietário. Então, não tem como discutir a qualidade de vida. O senhor falou, deputado, uma coisa muito importante que o pessoal hoje leva tudo para a área da ideologia e quer politizar as matérias e que a gente está tratando de setores. Como veterinário, a gente pode falar e o evento que é feito correto, que tem a presença do IMA, a gente que organiza, às vezes a gente fica até com raiva do IMA até em hora, de tanto que o IMA é incisivo e cobra. Eu já passei por isso diversas vezes, de querer xingar, de querer esbravejar, mas quando você vai amadurecendo, você vai vendo que está certo. Então, o que tem que ter é um aumento de fiscalização de eventos clandestinos, porque quando a gente faz, a gente paga por isso. Quando a gente faz o evento certo, ele é mais caro, ele é mais trabalhoso, a inscrição fica mais cara, tudo fica mais caro, mas você trabalha com segurança. Então, o evento clandestino tem que ser combatido e a gente tem que colocar na cabeça dos organizadores para eles irem fazer da forma correta. Agora, o evento que é feito certo, duvido, sei lá, me provar um animal sendo maltratado. Duvido. Se for maltratado um animal hoje, é melhor você brigar com o dono do animal que te fazer mal do que com o próprio animal, porque as leis que tem hoje, por si só, já dão uma segurança para os animais. Então, agradecer, você tem nosso apoio lá em Matosinhos e toda a região e agradecer, porque não é nada que você prometeu, mas quando eu te conheci, você, o Diego, eu já conheci o Diego, quando eu conheci o Douglas, o pessoal falou, esse cara, vou ter que votar nele, porque ele vai nos representar. E o que a gente está tendo aqui hoje, você está cumprindo tudo o que você falou e você nos representa. Pode ter certeza que eu estou me sentindo muito bem representado. É difícil ser meu eleitor falando isso. Eu estou aqui agora como eleitor. Estou sendo representado pelo meu deputado. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Ito. também. Viremos agora a vereadora de Jabuticatubas, madrinheira de Rodeio, Luana Lazzarini. Boa tarde a todos e a todas. Na pessoa do meu deputado, que eu apoio com muito orgulho, porque, assim como o vereador disse, eu me sinto muito bem representada, quero cumprimentar a todos da mesa. E na pessoa do Juscelino Amaral, que me emprega há muitos anos, emprega muitas pessoas que estão aqui, eu quero cumprimentar a todo o público presente e agradecer a cada um que está aqui. Que hoje, essa segunda-feira, muita gente tinha trabalho, muita gente tinha compromisso, mas cada um saiu da sua cidade, saiu da sua casa e está aqui para defender o Rodeio, a Cavalgada e as provas equestres. Veja aí o sorriso nos meus colegas de trabalho, que, pela primeira vez, se sentiu representado e defendido por essa comissão parlamentar que está sendo criada aqui hoje, que é de extrema importância para todos que vivem do cavalo, assim como eu. Eu sou, estou vereadora na minha cidade hoje, mas tudo o que eu tenho, eu falo que tudo o que eu construí na minha vida, minha filha está criada hoje, eu sou formada advogada, eu consegui ir em cima do lombo do meu cavalo. Então, assim, gera muita renda, gera muito emprego, mas não é fácil para quem está nesse meio. A gente, como o meu amigo disse aqui, a gente vive uma insegurança jurídica muito grande e, a partir de agora, tenho certeza que teremos uma segurança jurídica, teremos representatividade e vamos conseguir crescer mais no mundo do rodeio. Porque, assim, o rodeio está na moda, o cavalo está na moda, o agro está na moda, então, a gente precisava desse pontapé inicial, precisava que isso fosse regulamentado para o nosso crescimento agora ser organizado. Falo dessa forma, porque, sem essa organização, a gente não conseguiria. E, obrigado pela coragem de ter enfrentado, como você disse no começo, para o rodeio, o mundo do cavalo, mas isso é polêmico, pela defesa dos animais. Mas eles não são defensores dos animais, defensores somos nós que levantamos cedo. Eu mesmo levanto todo dia cedo, onde fazer qualquer coisa, cuido dos meus cavalos de domingo a domingo. Quando fala, vamos fazer isso, fazer aquilo. De domingo a domingo, eu tenho que limpar a baia, eu tenho que limpar a água, eu tenho que tratar de cavalo. Minha menina costuma falar comigo assim, qual o luxo que a gente tem? Os cavalos. É o único luxo que minha mãe permite, porque tudo que eu tenho, eu gasto com meus cavalos. E tenho certeza que muita gente é assim. A gente investe um dinheiro muito alto, eu preocupo muito e tenho certeza que todo mundo do rodeio, todo mundo que mexe com o cavalo é desse jeito, em ter um manejo bom, veterinário em dia. Rodeio acaba meia-noite, uma hora da manhã, e estou ali pondo gelo nos meus cavalos, cuidando. Então, assim, a gente tem bons tratos de verdade. A gente preocupa em dar o melhor para os nossos animais. Animais de rodeio, eu rodo e estou aqui, Minas Gerais, Paraná, Goiás, São Paulo, trabalho esse Brasil inteiro, graças a Deus. e eu vejo assim, cada lugar, esse ano eu parei muitas fazendas que têm boi e cavalo para ficar de um rodeio para o outro. Se vocês veem o tratamento que são dados para essas boiadas, o tratamento que são dados para esses cavalos de rodeio, é uma coisa que nunca viu. Eu fiquei impressionada de ver o cuidado que não conhecia algumas coisas que tinha de perto. Fui no Aras Big Ross esse ano, piscina para cavalo, tudo que você imaginar. Então, assim, os bons tratos estão no rodeio, a renda que o rodeio gera é imensa, porque desde um catador de latinha que está na cidade a um que vende o churrasco, a um da casa de ração, a um vestuário que o pessoal compra roupa, o povo espera o ano inteiro, na minha cidade o povo espera o ano inteiro pela exposição. Então, assim, a renda da cidade é muito grande, a renda no Brasil é muito grande, então a importância do rodeio, das cavalgadas e das provas e questas é de extrema importância. Então, muito obrigada pelo seu apoio, muito obrigada a cada um que veio aqui hoje. É muito importante as pessoas que não estão aqui ver que a gente saiu da sua casa, que a gente se uniu, que o povo costuma falar que o povo do rodeio não é unido. O povo do rodeio é unido, sim, é apaixonado pelo rodeio e, a partir de agora, nós vamos ter uma força imensa com essa frente parlamentar. Então, vamos juntos, não vamos soltar a mão um do outro e muito obrigada pela coragem, viu, Douglas? Obrigado, Luana. Viremos agora o prefeito de Jaboticatubas, Enemar. Boa tarde. Na sua pessoa, Douglas, eu cumprimento todo o dispositivo aqui e a história minha com o Douglas é uma história extremamente engraçada. O Douglas é majoritário em Jaboticatubas e não é o deputado que eu apoio, mas é um deputado que a minha base, a maioria, apoia ele. Nós temos uma amizade muito grande porque, quando a gente tem que ter palavra, a gente tem palavra, mas, quando as causas são importantes, independente de ideologia, independente de política, a gente tem que se unir. O Douglas é um parceiro há muito tempo por Jaboticatubas pelas causas requestas. Eu gostaria de quebrar o protocolo aqui um pouquinho, Douglas, e pedir o pessoal de Jaboticatubas levantar a mão só para a plateia aqui ver e a mesa ver como é que o pessoal se mobilizou em Jaboticatubas para estar aqui. Isto mostra por que o Eremar está aqui. É porque a minha cidade respira, respira eventos requestas, respira o cavalo, respira animais. Nós temos, Douglas, no mínimo 50 cavalgadas durante o ano. Tem finais de semana que a gente tem 4, 5. O evento de rodeios, nós temos a nossa tradicional exposição a gente pode falar que o Jaboticatubas hoje é um celeiro de profissionais do rodeio. Nós temos Luana aqui, Ingrid, a outra Luana, Madrinheiras, a Luana que é Madrinheira de renome nacional. Nós temos o Clezinho que estava ali atrás, que é um peão em cutianos. Temos o Fred, que é um dos melhores do Brasil em touros. Temos locutores, temos locutores de provas requestas, que o Robinho, o Robson Rodrigues estava aqui, que mudou o tipo de narração, está ali, o tipo de narração. Isto mostra que, além de ser economicamente viável, faz parte da cultura de Jaboticatubas. E, nesse ponto, eu vou tocar aqui. Este ano, especificamente, nós tivemos uma fiscalização nunca antes tida pelo Ministério Público Estadual na nossa cavalgada, que faz 38 anos. Nós tivemos dois peritos nomeados pelo Ministério Público acompanhando toda a nossa cavalgada. e, pasmem, nem mesmo o IMA, que é extremamente competente, estava entendendo aquilo que estava acontecendo em Jaboticatubas. E, aqui, eu cumprimento o IMA pela seriedade que trata. A cavalgada, ela cai num limbo jurídico, porque ela sai da esfera de um evento fechado e sai num evento popular livre. Não tem como o IMA fiscalizar um evento, muito menos a Prefeitura. Então, a questão da legislação é extremamente importante. Dá para regulamentar as cavalgadas que fazem parte da cultura do povo mineiro. Eu sou historiador, sou pós-graduado em História e Cultura Mineira, e o Douglas falou muito bem. A colonização de Minas Gerais veio em lombo de burros, cavalos, éguas, dos moares. Então, faz parte da nossa cultura. E, quando falou de longevidade dos animais, o meu pai, ele é apaixonado por cavalo. Eu nasci em cima de um cavalo. Meu pai, de 15 anos, dos meus 15 anos de idade para cá, de estimação, ele só teve dois cavalos. Isso mostra a média de vida desses cavalos. E quem conhece o meu pai sabe o quanto ele cuida, o quanto ele é estressado, mas, ao mesmo tempo, o tanto que ele gosta de animais. Então, gente, quem gosta de animais gosta realmente. Agora, a gente precisa que o Ministério Público e os outros órgãos fiscalizem aquelas pessoas, sim, que deixam animais presos o dia inteiro nas portas das casas, que maltratam animais de rua, esses, sim, merecem ser cuidados. Mas, quem organiza uma cavalgada, uma exposição agropecuária, concursos de marcha, provas, esses aí, vocês podem ter certeza que tratam animais muito melhor que a própria família. Eu mesmo, eu tenho duas paixões hoje na minha vida, que é o futebol e minha família. Eu tinha a terceira, que era o cavalo. Eu tive que abdicar de uma, tive que abdicar do cavalo, que é mais cara que é tratar de família. Quem me conhece sabe que eu criava um cavalo e eu tive que abrir mão. No futebol, eu mexo com o futebol amador há muito tempo. Então, você não tem aquela obrigação, mas um cavalo, você tem que ter ele, você tem que ter carinho, você tem que gostar e tratar bastante. Então, eu gostaria que, Douglas, como prefeito, representante do povo de Jaboticatubas, pedir que a gente focasse muito na questão cultural das cavalgadas. No nosso município, a cavalgada já é um bem imaterial, é o trabalho do nosso Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, mas que, dentro da Assembleia, a gente tem espaço para regulamentar um evento que é extremamente popular e cultural e sai da esfera do rodeio e dos eventos fechados. E a gente falou de religiosidade há pouco tempo. Em Jaboticatubas, todo final de semana tem uma, duas, três festas religiosas em comunidades e todas elas são abertas ou fechadas com cavalgadas. Então, faz parte da cultura do nosso povo. Estou representando aqui Taquaraçu de Minas também que pediu para dar a palavra, que teve uma cavalgada embargada esse ano, também nesse sentido. O prefeito Marcílio me deu autorização para falar. A nossa região, Baldin, Santana, Taquaraçu, Jaboticatubas, Jequitibá, Funilândia, São municípios que vivem essa cultura. Então, aqui a gente pede, Douglas, em nome desse pessoal, que a gente trabalhe leis que garantam tanto o rodeio quanto a cavalgada quanto os eventos equestres. E nós temos lá na Câmara a Luana, que vem trabalhando, inclusive, na questão da cavalgada, mas a gente precisa de um amparo maior. E peço que uma das próximas pautas nas próximas audiências seja com o doutor Jarbas, que é um cara brilhante com a cabeça extremamente aberta, ao contrário de uma parte do MP que, às vezes, complica o simples. Então, está aqui a minha palavra e o meu apoio a essa comissão parlamentar. E estou sentado aqui quase do lado da deputada, da Ione, que faz parte da comissão aqui de meio ambiente e desenvolvimento sustentário, a deputada que eu apoio. Ela é defensora dos animais, mas estava aqui, porque ela sabe que os animais de rodeio e os animais de prova são bem tratados. Então, muito obrigado pelo espaço e por essa fala. Obrigado, prefeito. Eu quero agradecer não só a presença do prefeito Enemar, que é muito importante a fala do maior líder de uma cidade, dizendo da visão que ele tem em relação ao rodeio, viu, prefeito, e também das cavalgadas. Sobre as cavalgadas, eu tenho um projeto de lei que já tramita aqui na casa, onde que a gente transforma a cavalgada em patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais e, dentro desse projeto, nós estamos também criando obrigações que aquele realizador de cavalgadas vai ter que cumprir. Eu acredito, prefeito, que a gente realmente tenha que melhorar, porque, como a cavalgada cresceu muito, tem gente que, às vezes, quer montar a cavalo, quer fazer uma cavalgada, não sabe as necessidades dos animais. Então, como tudo que cresce depois precisa melhorar de uma legislação, a gente tem que melhorar. Agora, o que eu sou contrário é querer proibir as cavalgadas. Eu volto a dizer, isso é um absurdo. Você tem um animal, você cuida do seu animal, aí você não pode se juntar aos seus amigos para fazer uma cavalgada. Isso fere completamente o direito de ir e vir no Brasil. E esse é um assunto, prefeito, concordo com o senhor, que a gente tem que trabalhar. Agora, também, me assusta, e nós até falamos isso com o doutor Jarbas no dia da reunião que tivemos com ele. Ele vai receber, também, toda a ata dessa audiência pública e a frente parlamentar que está sendo criada aqui hoje, gente. Lembrando que nós, agora, vamos começar a reunir com autoridades para debater assuntos referentes ao rodeio e também cavalgadas, copa de marcha, poeirão. Então, tudo aquilo que nós estamos tendo um problema, a gente vai levar para o Ministério Público, para uma mesa de negociação, vamos levar ao IMA, para que o IMA possa dar a sua sugestão. O que a gente vai fazer agora com a frente parlamentar é pôr ela para trabalhar. Mas tem alguns pontos que a gente não entende, não é, prefeito? Porque, às vezes, espera-se o momento da cavalgada para enviar uma fiscalização ou para dizer o que quer que faça. Às vezes, espera um dia antes do rodeio para chegar uma notificação. Outro dia, aconteceu isso no Pedro Lopoldo Rodeio Show. Faltando um dia para o evento, eu estava na cidade de Pompeu numa reunião quando o Tiago Brito me ligou, ele não está aqui porque ele está para os Estados Unidos, falou, Douglas, chegou aqui agora uma notificação para mim pedindo para interditar o rodeio. Eu falei, qual que é a alegação? A alegação é que alguém entrou na justiça solicitando uma liminar e que, se eu não conseguir responder aos questionamentos que aqui estão, o evento vai ser interditado. Gente, nós estamos falando de um evento de 13 milhões de reais. Nós estamos falando de um evento que, se ele não acontecer, o comércio de Pedro Lopoldo vai ter um baque gigante, que os barraqueiros que estão lá vão ter um prejuízo enorme, que os peões que juntaram o seu dinheiro para estar lá vão ter que voltar para casa sem a possibilidade até de receber o seu salário. Nós ligamos imediatamente para a Defensoria Pública, a doutora Raquel entendeu perfeitamente. Falei, doutora, tem um pedido que foi feito aí na Defensoria. Nós queremos fazer a mediação do que é que está acontecendo, o que pode ser feito nessa situação. Imediatamente fez-se uma reunião remota e o assunto estava resolvido. Mas, gente, às vezes as pessoas não têm noção do estrago que causam quando entram com um pedido de interdição de um rodeio, de um evento, seja Copa de Marcha, seja Poerão, porque ali envolve muito mais do que o evento. Tem toda uma organização que foi feita, não é, prefeito? A Expo Jabó, que o prefeito muito bem citou, é o evento que mais movimenta a economia de Jaboticatubas. E se fosse para a gente falar, não, porque aquilo beneficia Jaboticatubas, só Jaboticatubas, não. Aquilo beneficia a prefeitura, mas beneficia a loja que está vendendo a roupa para o evento, beneficia o veterinário que vai fazer mais teste, beneficia o cantor da cidade que vai ter a oportunidade de cantar, beneficia todo mundo. Essa que é a verdade. Então, a ideia da frente parlamentar agora também é essa. A gente vai sentar à mesa, é claro que nem sempre os 29 deputados vão conseguir estar na reunião, mas que nós sejamos cinco, três, dois, um, mas que a gente esteja lá falando, olha, aqui a gente está representando a frente parlamentar em defesa da Assembleia, porque vai acontecer um evento em Itacoaraçu, de Minas, onde que houve um questionamento aqui, estão se pedindo o cumprimento de uma lei, mas a lei, na verdade, diz que o rodeio pode ser realizado. Então, que peçam a melhora, as adequações, mas por que pedir a interdição? Então, é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, e eu venho aqui falando muito da importância da frente parlamentar, é para que você saiba o seguinte, nós estamos iniciando uma luta hoje, gente, a luta, ela ainda não tem uma vitória concretizada, mas eu acho que a gente tem muito mais força. Prova que hoje nós temos produtor de evento aqui de todo o Estado, nós temos locutores de rodeio, temos peões, madrinheiras, então a gente conseguiu unir a turma, porque eu costumo dizer, Neymar, você sabe por que que o rodeio foi tão prejudicado no Brasil? Porque normalmente quem trabalha com rodeio fala assim, ah, eu sou acostumado a trabalhar, não vou mexer com esse tempo de procurar político, não? Não, mexer com esse tempo, não, não vou nem em Câmara de Vereadores, eu fico aqui na roça trabalhando, aí o que foi acontecendo? Eles foram criando movimentos no Brasil e foram criando legislações quando o pessoal do Rodeio Assustor falou assim, ah, mas proibiu, o que eu fiz de errado? Mas não, gente, é porque vocês, pela seriedade e por estarem ocupados, vocês não viram que eles estavam criando legislações para acabar, não é só com o ganha-pão de vocês, não, é com o ganha-pão do animal também, que o animal come é porque vocês estão lá com eles, então acho que agora nós temos uma oportunidade, não é, prefeito? de mostrar que o trem apertou para o nosso lado e agora a gente se uniu e como eu disse, nós não queremos afrontar, confrontar ninguém, não queremos nada ilegal, a gente só quer justiça e a justiça é o rodeio, acontecer aquilo que é sério, é a cavalgada que é séria, acontecer concurso de marcha e os eventos equestres. Zé Paulino, eu estou vendo que estava ali, eu até fiquei impressionado aqui o Ítalo falando que eles tentaram embargar a prova de três tambor, hoje, gente, você falar que cavalo com ar de milha está maltratado, hoje, gente, minha esposa tem uma égua, ela gosta tanto de correr que a hora que o narrador fala, Brahma, o nome dela é Brahma, a hora que fala Brahma, ela começa a sapatear para correr, porque ela é apaixonada com correr, é o esporte dela, e como que é bonito a gente ver o animal se exercitando, então, o Zé Paulino estava aqui e vai dizer, é primeiro, é que os caminhões lá que os quartos de milha chegam, nem eu, nunca andei num caminhão daqui, nossa senhora, não é muito caminhão bonito. Temos mais duas pessoas só inscritas, vamos... só para você falar a questão econômica, nós fizemos levantamento através do nosso programa de desenvolvimento econômico do município, a exposição nossa, ela gera um custo para o município de mais de um bilhão de reais, mas retorna para o município em torno de oito milhões de reais. Então, estou vendo a comissão ali, comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Está aí o desenvolvimento sustentável. Os números dizem, não é, prefeito? Ouviremos agora Fred Magalhães, criador de cavalo. Falaram que você é sofredor igualzinhas mesmo, olha o que falou que você é criador de cavalo. Eu tive que deixar de lado um pouquinho, não é? Mas, primeiramente, eu quero agradecer a você pela coragem. Douglas, você foi corajoso, igual o amigo falou, e essa coragem é porque você quis enfrentar o mimimi. Tudo o que acontece aí no mundo do cavalo, as pessoas que querem embargar, querem pedir... Como é que fala? Interdição. Interdição. São os oportunistas. e a gente precisa de parar de dar palco para essas pessoas. Ponto. A gente tem que agradecer pela coragem. Obrigado, Fred, pela sua participação. Último escrito, Wanderson Souza, comentarista técnico de rodê. Eu acho, essa é uma das profissões mais difíceis, não é, gente? A gente vai ao rodê e você vê assim, como é que achou a nota, não é? Muito boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos, senhor presidente dessa audiência pública. Obrigado por nos receber. Particularmente, eu vim do Estado do Espírito Santo. Sou capixaba. De lá parto, inclusive, muitas vezes, para o Estado de Minas Gerais, que é onde transito muito bem para trabalhar já há alguns anos, hoje, como comentarista técnico, mas, por muitas vezes, como juiz de rodeio. Já tem 26 anos que nós estamos na estrada. Isso nos habilita a dizer de algumas coisas que nós já vimos. Dentre elas, e aí, eu parabenizo aqui o papel do Álvaro, que hoje responde pela Federação, hoje conhecendo Antônio Carlos, que também trouxe até aqui, passou ao Álvaro, por oportunizar isso daqui, que eu perguntei a ele sobre por que chegamos a esse momento, porque uma discussão foi proposta. E aí, eu quero trazer à tona aqui aquilo que, ao longo desses 26 anos, tenho percebido. Lá na história, num momento feio da humanidade que vivemos, que foi o período nazista em que Hitler obteve muito sucesso naquilo que fez, fala-se muito de um nome que era o marketing, que era feito em nome de Gable. E ele dizia de que uma mentira dita por apenas 100 vezes virava uma verdade. Nós somos brasileiros um pouco mais exigentes e aí adaptamos a nossa realidade. Uma mentira dita mil vezes, um pouco mais exigente, ela vira uma verdade. E no rodeio, a grande verdade é que a mentira daquilo que não é o que nós vivemos repercutiu por milhões de vezes e não somente mil. Então, aquilo que era uma mentira passou a ser uma verdade na cabeça de muita gente. E aí, aqui se falou muito de coragem, parabéns, coragem, parabéns. Ora, coragem de quê? De falar a verdade? Se tu honra esse chapéu que está na tua cabeça e o senhor paletó que usa como deputado, é claro que é esse o lado que o senhor vai discutir e também defender porque a verdade lhe importa, os seus princípios, a sua ética, a educação com que o senhor foi criado certamente vão lhe implicar quando o senhor deitar e não ter defendido a verdade. Então, a minha palavra aqui é de agradecimento e de dizer assim, olha, se tem uma ferramenta que é essa gente que nos acusa e sempre na véspera da coisa porque eles se estribam na mentira e com a nossa resposta não tem uma contra-razão para manter um propósito de impedir um evento acontecer, porque eles se vestem da mentira e todas as vezes que eu me pus a discutir uma situação como essa e já o fiz por algumas vezes inclusive numa mesa como essa dentro do conceito daqueles que se dizem defensores dos animais, no entanto, eles sempre se sustentam de mentiras. Então, a dica que eu dou para o senhor clamando a Deus, rogando a Deus bênçãos e sabedoria sobre a sua vida e de todos os nossos parlamentares, está aqui também o nosso deputado, é de que o senhor continue usando a verdade e peça a verdade deles porque eles não têm, eles não vão lhe oferecer isso para sustentar qualquer tipo de discussão. Nós falamos aqui das questões sociais, econômicas, culturais, até religiosas e está ali a ciência que é o doutor que trouxe para nós daquilo que foi visto aqui e o Emílio Carlos, o Cacá, ele disse bem que não houve até hoje nenhuma contra-razão sobre o que foi discutido numa questão que foi muito bem investigada numa faculdade porque a razão é a ciência e a ciência não sustenta a mentira e a mentira é o que essa gente sobe em cima de caixote para jogar para cima da gente quanto aquilo que nós temos feito ao longo desses anos. Então, além de jabuticatubas, eu tenho conhecimento de algumas contextualizações que foram feitas por Viçosa, acredito que o doutor também vai ter isso, são alguns experimentos e estudos de fim de curso, de mestrando, de doutorados que são dessa área e que só vem corroborando com isso. Então, a mentira está posta, foi dita milhares de vezes, virou uma verdade no ouvido de quem não sabe, muitos pegaram ela e fizeram da mentira a sua verdade e hoje o senhor é o nosso patrono para nos defender de todas essas acusações. nós agradecemos, eu saio daqui com uma pontinha de vontade de querer ver o meu Estado que está comendo poeira, quem sabe montar uma frente como essa, assim como São Paulo. Parabéns, Álvaro, parabéns, deputado, que Deus nos abençoe. Nós temos uma temporada inteira aí pela frente, o ano que vem, mas agora com um companheiro. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Vilvandas. Nós ouviremos, então, só mais dois inscritos, o vereador de Baldin, Moacir Serralheiro. Moacir Serralheiro é uma pessoa importante da gente ouvir, porque é um pastor da igreja evangélica e uma pessoa que está sempre muito ligada também ao movimento do cavalo e do rodeio. Só fazendo uma colocação, o senhor me permite. Quando o senhor falou do pastor, o rodeio é o único esporte no mundo que ele não se limita a cor, a credo, a raça, é o único esporte onde você pode ir, ou o único evento que você pode ir de bermuda, ou ninguém vai te denigrir. É o único lugar onde se louva, poucos esportes se louvam a Deus, independente da religião, como o rodeio. E toca o hino nacional. Perfeito. Canta certinho. Os meninos do agro não erram, não. Seu deputado, Douglas Mello, na sua pessoa, eu quero cumprimentar todas as autoridades, o povo presente, com a boa tarde. Dizer que, bem lembrado, o salmista, no número 20, vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome santo do senhor. E é esse senhor que está por trás disso aí, de te impulsionar, te corajar para fazer isso por nós. Eu tive o prazer de ser um dos idealizadores da festa do Doce Baldi, na qual a LPN fez parceria juntamente com o Emerson, o vice-prefeito que está aqui. E agora vamos realizar, dia 9 de dezembro, a quarta cavalgada gospel da paz. Uma cavalgada onde vamos falar de esporte, vamos também exercer a cultura, e vamos também adorar o nosso criador, independente da sua religião, da sua raça, porque esporte também é inclusão social. Quando você montar naquele cavalo, não importa em quem você votou, não importa a cor da sua camisa, não importa se você tem uma conta bancária gorda ou magra, importa que estamos juntos adorando ao criador dos céus e da terra. Por isso, me sinto grato de estar aqui nessa tarde, poder ser convidado, de estar acompanhando o meu colega vereador Pedro, meu vice-prefeito, e agradecer, deputado, por você nos representar, Baldin, e por você fazer a diferença em Minas Gerais. Que Deus continue abençoando e cremos que estamos juntos e Deus está conosco nessa peleja e a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, boa tarde. Amém. Uma coisa a gente tem certeza, quem é do mundo do cavalo e do rodeio reza muito, reza, ora, que a gente herda isso dos nossos pais. Como é que nesse mundo nosso a gente tem o pai e a mãe como referência? Eu aprendi a montar com o meu pai, aprendi, aí eu rodei com o meu pai, então, a família sempre está muito presente no nosso meio. Então, é, né? Mas nós vamos melhorar isso, a batalha vai ser vencida, se Deus quiser. Pedro Carritel, vereador da cidade de Baldin. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a pessoa do deputado Douglas Mello, o deputado do qual me representa muito por representar o pessoal do cavalo, o pessoal do rodeio, eu sou da cidade de Baldin. Baldin, para quem não sabe, igual o prefeito citou aí, perto de Jaboticatubas, Baldin sediou as melhores festas de nossa região, que era a festa do rodeio, a festa do cavalo. E, por muitos anos, ficou parada, por falta de incentivo político, incentivo até mesmo do cidadão de bem, que gosta do cavalo, mas não tinha vontade, não tinha aquela liderança de estar buscando trazer de volta essa festa. e hoje nós temos lá o clube do cavalo de Baldin, no qual hoje eu até estou vestindo a camisa representando eles aqui. Nós somos muito gratos ao deputado por investir na nossa cidade, nos nossos eventos. A gente fica até emocionado que a festa nossa hoje cresceu de uma tal forma, hoje nós temos aí um grande locutor, o Robson Rodrigues, que faz parte da nossa festa lá hoje. Então, assim, a gente vem trazendo essa festa de volta para o nosso município, que gera economia, e quando se fala de maus-tratos aos animais, todo mundo falou aqui, foi muito bem falado, os animais são mais bem tratados que a gente. A gente deixa de comprar roupa nova, a gente deixa de comprar alguma coisa para poder cuidar bem do animal. Eu vejo com a Luana também, a outra Luana também estava aí presente, postam diariamente a vida com o cavalo, ganhando seu ganha-pão ali. E a todos aqui que estão presentes, meus parabéns por terem vindo aqui defender a nossa causa, porque a gente gosta dos animais e parabenizar, Douglas, mais uma vez, pelo empenho, como o vereador disse aí, você me representa também, não só como vereador, como cidadão. E é isso aí, muito obrigado por tudo, a todos os da mesa que estão aí presentes, e continue lutando pela gente, pelo mundo dos animais aí. Um abraço. Obrigado, viu, Pedro? Só antes da gente encerrar, eu quero aqui falar que o atual campeão da Liga Nacional de Rodeio em Barretos, ele é mineiro, da cidade de Congoial, João Paulo Moraes, aí, quando foi me entregue aqui o papel, o Arantes estava do meu lado, falou, Douglas, eu conheço a história desse menino, ele é de uma família muito pobre, ele não tinha o animal para montar, ele montava numa lata, balançando, pegou um tambor, melhor dizendo, amarrou e ele montava e olha só, vai representar agora o rodeio brasileiro. Então, o rodeio também tem um ponto aqui que nós não falamos, talvez ele e o futebol sejam o esporte que mais rápido tira uma pessoa da miséria e pode fazer esse cidadão conseguir realizar o sonho de sua família. Para encerrar, nossas considerações finais, mais alguém da mesa deseja trazer alguma contribuição? Deputado, eu queria só para complementar rapidinho sobre o que os convidados falaram aí, que é um ponto muito importante e eu posso garantir a todos vocês aqui presentes da importância dessa frente parlamentar, da criação dessa frente parlamentar. Porque não só o que o deputado Douglas disse, como várias pessoas aqui de vários municípios disseram, essa insegurança se dá muitas vezes por conta de denúncias que são colocadas previamente, isso é tudo de caso pensado, ninguém faz nada, ah, não, vamos lá, já faz para dificultar o nosso lado. E 99% desses casos são de denúncias infundadas, com base em achismo. Hoje nós temos uma situação de humanização muito grande de animais, entendeu? Então, cavalo é cavalo, boi é boi, cachorro é cachorro. Esse negócio de humanizar demais, transferir para os animais a figura humana, tem dificultado muito o nosso trabalho. Então, mais uma vez, parabenizar os deputados aqui e todo o povo mineiro por conta dessa frente parlamentar, isso vai ser extremamente importante e dar segurança aos eventos do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Mais alguém deseja contribuir? Guilherme? Sim, deputado. Eu saí, tinha audiência, já tinha dito aqui as minhas palavras, quero reiterar aqui o meu propósito de ajudar nessa frente parlamentar, para que nós consigamos elaborar algumas leis, organizando o rodeio de uma forma mais correta. Aquilo que é excesso, nós temos que coibir, para que nós não tenhamos problemas lá na frente, como promotores públicos e juízes de direito. É lógico que tem pessoas que às vezes exageram um pouco, então nós precisamos ter algumas leis e a nossa frente parlamentar vai trabalhar nesse sentido, elaborar um código de conduta nos rodeios dos eventos equestres. Acho que está faltando isso, porque assim, um promotor de justiça, um juiz de direito, olhando e percebendo que nós estamos seguindo aquele código de conduta, de honestidade, de honradez, não vai mais atrapalhar o nosso movimento em prol dos rodeios e dos eventos equestres. Eu sou partidário, gosto demais de rodeios, sempre gostei, como eu disse, fizemos na nossa gestão como prefeito dois mandatos, oito rodeios, oito festas de rodeios. Quem fez o rodeio para nós foi o Antônio Carlos, da SEF do Brasil, que eu acho que é uma das melhores, ou talvez a melhor companhia de rodeio lá do sul de Minas, foram as maiores festas que nós fizemos. Eram milhares de pessoas com rendimento estrondoso para a cidade, tanto nas pousadas, nos restaurantes, economia da cidade, em tudo, em tudo foi só sucesso. Então, eu sou aqui um defensor dos rodeios, juntamente com o nosso querido deputado Douglas Mendes, vamos trabalhar nesse sentido, como eu disse, organizar as leis para que nós tenhamos os códigos de condutas, para que não sejamos mais proibidos de fazer esse tipo de festividade. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Maurício. Guilherme, do IMA. Só para agradecer, deputado, pelo convite e dizer em nome dos mais de 1.200 servidores do IMA. E a gente sai muito satisfeito dessa audiência, visto que como colega veterinário, eu também sou médico veterinário, sou fiscal de carreira do IMA há 15 anos na instituição, hoje estou como diretor técnico. Vim lá da ponta, já fiscalizei muito evento, fui gerente da área animal, hoje estou como diretor. Então, eu vejo que vocês enxerguem o IMA como parceiros. O IMA, muitas das vezes, pode ter feito muita raiva em vocês, mas foi pelo bem coletivo, procuram o escritório, procuram se orientar, caso vocês procuram orientação, tem as nossas unidades, nossos fiscais estão aí para ajudar o agro mineiro a crescer. Então, é só para a gente agradecer e deixar o IMA à disposição para o que vocês precisarem. Está joia? Obrigado, Guilherme, pela sua presença. O IMA vai ser muito importante nesses próximos passos que nós teremos na garantia, na segurança jurídica que a gente precisa para a realização das festas. Guilherme, então, nós contamos muito com você, com o doutor Tades, com toda a equipe lá da Secretaria de Meio Ambiente também. Bom, já que ele deu a abertura aqui, vamos começar. eu, como realizador de eventos, nunca tive problema com o IMA. Graças a Deus, nunca, nunca, nunca tive um problema sequer com o IMA, mas quero relatar problemas. Problemas. A gente tem uma demanda, doutor Diego, eu acho que pode falar até mais sobre isso, dos RTs de eventos. Em Minas, a gente está com déficit de RTs de eventos e que façam valer nesses cursos e cobrem dos RTs de eventos que estejam presentes no evento. Porque, muitas das vezes, o RT dá lá a sua assinatura e nem sequer no evento vai. Entendeu? Então, vale, é válido, e isso daí é uma reclamação que eu tenho, que se passe a criar mais cursos para que tenham mais RTs de eventos e que passe, de alguma forma, alguma sugestão, a gente está aqui aberto para isso, para fazer esses tipos de questionamentos, de ajuda, que nem o deputado nos disse, o doutor Maurício é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ter trabalhado junto, ser meu vizinho, enfim, tanta coisa, a gente tem o diálogo para poder levar a essas questões que vão ajudar todos, não só a um, e ajudar a fiscalizar. Por exemplo, eu tive um problema, não vou falar o nome da cidade, com a defesa dos animais, foram lá as vésperas querendo embargar, estava tudo certo, tudo em ordem, tinha oito policial ambiental do meu lado, tinha promotor, auxiliar de promotor, do meu lado, as pessoas mandadas pelas ONGs, porque falavam-se por telefone, e não, a pessoa que estava lá tremia, ela não entendia nada, nem sabia o que, direito, usando-se, o nome dela, e quem estava fazendo, nada contra, a moça foi até legal, mas quem estava fazendo a RT, do caso do Ministério Público, era um, perita, isso, perdão, perita, era RT de pet, de animal, nós sabemos que a anatomia de um grande porte, de animais de grande porte, é totalmente diferente da anatomia de animais de pequeno porte, e, às vezes, os peritos, eles não têm culpa disso também, não, foram até leal, fizeram o certo, mas, muitas vezes, Lavras teve um problema recentemente com isso daí, a perita, o perito, não era, me ajudem aí, por favor, não eram da coisa, e acabou prejudicando, então, que o IMA, através do diálogo aqui, com a frente parlamentar, com o pessoal, consiga fazer isso, e nós, pessoal, nós do rodeio, os realizadores, profissionais, que defendemos os bons rodeios, os bons profissionais, nós somos amparados, o doutor Diego explicou, da animal, da lei 10.519, 10.519, também do IMA, mas nós temos a 10.220, de 11 de abril, que equipara os competidores como atletas, e temos aqui a 13.364, de 19 de novembro de 2016, que elevou o rodeio, vaquejadas e esportes equestres, como patrimônio cultural. Então, assim, se nós temos leis que amparam, ditam as regras, falam o que tem que ser feito, tudo direitinho, tudo bonitinho, para que não se tenha problema com o IMA, para que não se tenha problema com promotores, juízes, enfim, por que não nós nos seguirmos? É só cada um de nós fazermos a nossa parte. É só cada um de nós, às vezes, até sacrificar mais um pouquinho, fazer valer o que as leis que nos amparam. Juntamente com as leis e com essa frente parlamentar de rodeio, nós, sim, vamos fazer acontecer. Nós mesmos. A diferença, a mudança, tem que começar a partir de nós, com ideias novas, mudar pensamentos, enfim, uma série de outras coisas que nós estamos ali bitolados, ou que era feito assim, e nós temos que mudar, temos que ter mudanças. tem que haver um novo pensamento, temos que ter a coragem, temos que ter a ousadia para fazer diferente, para mudar, para seguir as regras e as leis. Nós não vamos ter problema nenhum, nós vamos ter denúncias, sim, mas infundadas, mas problemas nós não teremos. que nós vamos sair daqui com outro pensamento, não que ninguém está fazendo nada errado, mas que realmente nós façamos valer esse dia de hoje. muito obrigado, Douglas Melo, muito obrigado pela coragem, doutor Maurício, meu amigo, meu companheiro de política lá na região, e a todos vocês, somos todos um só, lembre-se disso, somos todos um só, somos todos o rodeio, o esporte brasileiro, a cavalgada, o mundo em que vivemos, somos todos um só, lembrem disso. Valeu, galera. Obrigado, Antônio Carlos. Ouviremos, então, a última palavra do presidente em exercício da Federação de Rodeios de Minas Gerais, Álvaro José Carneiro Júnior. Ô, deputado, eu vou quebrar o protocolo aqui, gostaria, em nome da Federação e de todos os seus associados, prestar uma homenagem ao deputado Douglas Melo, através dessa placa, a Federação de Rodeio do Estado de Minas Gerais, através de seus associados, expressando seu profundo sentimento de gratidão, confere ao deputado estadual Douglas Melo o título de Patrono do Rodeio de Minas Gerais, em reconhecimento à criação da Frente Parlamentar em defesa dos rodeios, e ao trabalho de incansável dedicação, brilhante atuação e apoio incondicional ao esporte rodeio e provas equestres em território mineiro. Somos todos um só. Assembleia Legislativa, Belo Horizonte, 13 de novembro de 2016. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer ao Álvaro, ao Álvaro, é para a gente, é uma placa que tem um poder de responsabilidade muito grande. Agradecer a todos da Federação de Rodeio do Estado de Minas Gerais. Eu quero dividir essa placa aqui, viu, doutor Maurício, com todos os meus colegas que assinaram a Frente Parlamentar, e aqui, antes de encerrar, estava aqui com o nome de todos os deputados e deputadas, não está mais aqui comigo, mas eu quero aqui dividir com os 29 deputados e deputadas, porque a Assembleia Legislativa, como toda casa é legislativa, ninguém trabalha sozinho, e todo o projeto de lei aqui apresentado, a gente necessita que os nossos colegas aprovem conosco. E, neste caso, nós conseguimos 29 assinaturas, então, se foi dito aqui que eu sou corajoso, nós tivemos 29 homens e mulheres também corajosos que assinaram conosco. E, como foi dito aqui, eu acho que é até um pouquinho além de coragem a gente fazer justiça, como foi bem dito. Nós estamos fazendo justiça, vamos lutar pela verdade, mas também pela organização. Eu quero pedir a todos vocês que estiveram aqui hoje, em primeiro lugar, agradecer. Eu sei que, para os prefeitos, foi muito difícil de estar aqui, e para os vereadores também, que tinham que estar lá nos seus municípios, mas os empresários, os criadores de animais, agradecer aqui aos juízes, madrinheiros, aos juízes que estiveram aqui, muito obrigado, aos realizadores de eventos, todos vocês, de uma forma geral, não é fácil sair numa segunda-feira, mas podem ter a certeza, gente. Vocês estão investindo em algo que é de vocês. As legislações aqui que foram votadas, que impactarão o rodeio, as cavalgadas, os eventos equestres, isso é um negócio que é de vocês, é um direito do brasileiro. E todas as vezes que alguém fala, ah, mas vocês estão lutando por algo que nós somos contra, tudo bem, o Brasil é um país democrático para todos, independente da bandeira partidária. E esse chegou o momento do rodeio e do movimento do cavalo também exigirem o seu espaço, que sempre existiu, e talvez incomodou muita gente, pelo jeito simples e certo de trabalhar. Vocês nunca gostaram muito de se envolver com política, porque vocês gostam muito é de trabalhar mesmo. Mas, por outro lado, nunca teve um rodeio no estado de Minas, onde que um político chegou e não pediu para o narrador falar o seu nome. E eu falei isso um dia no plenário. Falei, gente, eu sei que muitas pessoas aí estão com medo de assinar a nossa frente parlamentar, mas vocês vão começar a visitar os rodeios agora e eu tenho a certeza que, quando chegar lá, vocês vão pedir o narrador para o nome de vocês ser citado. Porque a grande verdade é essa. 90% querem participar dos eventos, mas, às vezes, não querem se expor. E eu respeito, gente, o lado de cada um. Eu não gosto de apontar o dedo, mas eu acho que se você gosta do evento, se você se promove com o evento, então vamos pôr a mão na massa para lutar pelo evento. Vamos lutar pela classe, e vamos lutar por quem a gente sabe que é certo, como foi dito aqui pelo nosso comentarista. Então, agradeço de coração a presença de cada um. Vocês podem ter a certeza que hoje não nasce uma discussão qualquer, nasce uma força do rodeio que no Estado de Minas nunca existiu. Para finalizar, eu vou contar para vocês que tudo que eu faço na minha vida, eu sou muito empenhado em resolver. Eu não gosto de nenhuma reunião que termina sem uma meta a cumprir. Até com a esposa da gente é assim, né? Se teve ali uma DR, você tem que criar uma meta. Qual que é a meta? Não, nós vamos fazer as pazes daqui a algum tempo, nós vamos lá visitar a sua mãe e acabar com o problema. Tudo tem que ter uma meta. Não é verdade? Se não tiver a meta, o problema não acaba. Não é, doutor? Quando eu fui eleito deputado estadual lá em Sete Lagoas, eu fui eleito vereador, eu sou o único membro da imprensa de lá, sou da rádio Muzirama. Todo mundo falava, ah, mas o Douglas nunca vai ser eleito, o Douglas nunca vai ser eleito. E, graças a Deus, eu fui o único lá da história da imprensa a ser eleito. Aí ganhei para deputado estadual. Sete Lagoas vivia uma onda de violência enorme. E a única forma de começar a combater essa onda de violência, ela levava a 19ª rispe para lá. Porque Sete Lagoas era comandada pelos comandos de Curvelo, pelo comando da polícia de Curvelo. Todo mundo falava, Douglas, você nunca vai conseguir isso, você é de um partido pequeno, você chegou na Assembleia agora. Falei, ah, mas eu prometi que vou conseguir. Eu acredito muito que uma parte você faz, o lado espiritual faz o outro invisível. Eu fui eleito em 2015. Em 2017, a gente instalou a 19ª rispe. Sete Lagoas, no primeiro ano, foi a cidade mais violenta do Estado. Naquela ocasião, nós tivemos uma redução de 49% nos crimes violentos. E, graças a Deus, de lá para cá, só veio caindo. A 19ª foi criada. Então, eu acho que tudo na vida que você realmente não tentar, não há chance de conseguir. Na vida pública também é assim. Vocês podem ter a certeza que a nossa meta, a partir de agora, é só fazer a justiça. É só fazer cumprir a lei. Nós vamos cumprir a lei, mas nós queremos também que os órgãos, eles cumpram a lei. E a lei é que o rodeio é autorizado por lei, o que é correto, realizado de forma séria, vai continuar a acontecer, como também os eventos equestres. E vocês podem ter a certeza. Essa batalha vai ser vencida, porque a gente só vai fazer justiça. E a justiça é vocês continuarem trabalhando. Então, contem conosco. A Frente Parlamentar tem 29 deputados e deputadas trabalhando por vocês. Obrigado a todos. Voltem para casa com Deus. E, sempre que precisarem, nosso gabinete está à disposição. Vocês podem contar conosco, viu, gente? Hoje nós começamos a vencer uma batalha de muitos anos que, às vezes, a gente não tinha coragem de enfrentar. Mas é que nós vamos vencer. Muito obrigado, viu? De forma regimental, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.